...em nome do curso de enfermagem em si, mas que serve também para todos vocês, viu? É dizer que é com muita alegria que a gente está aqui hoje, vocês aí, e a gente enquanto professoras do outro lado. Eu estou aqui nesse momento somente representando a professora Kelly, que é a nossa coordenadora de enfermagem. Hoje ela não pôde estar aqui acolhendo vocês, no sentido, né, que acho que é o primeiro dia de aula de vocês, porque ela está em aula, né, vocês sabem que nós somos professoras, coordenadoras e várias funções, às vezes tem professoras que são assistencialistas, elas trabalham também no serviço, então a professora Kelly está em aula hoje. Então, é mais para dizer para vocês que sejam bem-vindos ao curso de enfermagem, que a faculdade em si, a instituição em si é o NIMI, né, o corpo docente, de maneira geral, tanto do curso de enfermagem como das MOFOS, que são, né, de vários cursos, né, inclusive tem o professor Marco Ecolano aí, né, os funcionários em si, né, estão todos aí à disposição de vocês. Caso vocês tenham alguma demanda no sentido do curso de enfermagem, eu vou passar o contato, né, da professora Kelly, que aí vocês anotam, pegam a caneta, quem puder, e aí se tiverem alguma demanda, vocês enviarem a mensagem para ela, né, por exemplo, ah, aconteceu que minha disciplina X não entrou na minha grade, né, ou não estou com realmente o acesso ao portal, né, minha senha travou, não sei, alguma demanda individual no curso de enfermagem, vocês podem mandar a mensagem para ela. Viu? O que eu sugiro vocês é enviar a mensagem com a identificação de vocês. Teve até uma colega que está presente aqui, ela me mandou a mensagem, e ela mandou certinho, ela mandou o nome completo, nome da disciplina, né, se for uma demanda particular de vocês, é importante mandar o CPF para ela identificar que aluna é esse, qual o semestre, o que está cursando. Então, anotem aí vocês, ó, o e-mail da coordenadora de enfermagem. Então, demanda de aluno, ele vai enviar a mensagem para a professora Kelly, com o nome completo, o CPF e a demanda dele explicando para a professora, né, identificar. Eu sugiro, às vezes, também vocês enviarem o contato, né, vamos pensar que a gente não, ela não consegue de maneira nenhuma resolver o problema de vocês. Se tem um número, às vezes elas podem até entrar em contato com você por telefone. Então, também pode ser uma sugestão de enviar esse telefone. Outra coisa, ela sugere que você já pensa em quem vai ser o líder. Normalmente, não tem, são muitos alunos de enfermagem, né, como o outro curso também, fisioterapia, nutrição e tal. Então, assim, cada turma que entra na faculdade, geralmente tem um líder, tem um representante de turma, na qual ele tem até um grupo que vai estar em contato com a coordenadora. Todas as demandas do curso, a coordenadora vai compartilhar para esse líder. E o líder vai compartilhar para toda turma. Então, ela sugere que vocês já pensam aí, vão pensando quem pode ser o líder da turma para vocês fazerem uma votação, né. Também já pode passar, né, quando vocês fazerem a votação, passar esse contato para ela, do representante, para ela ter contato mais próximo com esse representante. Deixa eu ver, foi a representação que ela pediu mesmo para entrar em contato. e dizer aí que vocês tenham um ótimo semestre de 2020.2, né, qualquer dificuldade que vocês tenham com as disciplinas, vocês podem estar aí conversando com o professor. Então, o professor tem totalmente autonomia, né, para estar aí gerenciando a disciplina com vocês. Então, demanda individual ou demanda do grupo, conversa com o professor em sala de aula e tenta resolver com eles, ok? Eles vão estar também compartilhando com vocês a forma que eles vão estar em contato com vocês. Normalmente, é por meio do líder, né, mas geralmente cada professor tem uma dinâmica aí, vocês vão adequando as demandas de cada professor. E o cada professor é diferente. Ah, a professora Carla faz isso, o professor Marcos faz isso, são dinâmicas diferentes na disciplina. Então, vão se adequando, dificuldade, pergunte o professor mesmo, tira as dúvidas com ele, que eles vão dinamizando com vocês. Viu? Então, só mesmo desejar uma ótima aula, né, uma ótima aula para vocês hoje e a semana toda. E a professora Kelly vai estar com vocês amanhã. Ela vai entrar na sala, pedir licença do professor e conversar com vocês amanhã. Qualquer dificuldade, demanda, também aproveita ela amanhã para já perguntar, né, perguntar sobre alguma demanda individual de vocês. Bom? Então, basicamente é isso que eu tinha para falar para vocês e que vocês tenham aí uma ótima aula, viu? Obrigada, professor. Isso, pode acessar, Carla, está tranquilo. Mais ordem. Pronto, então tá bom. Então, vocês ficam em aula e eu vou sair. Tem alguma pergunta? Alguém? Eu acho que não. E aí amanhã vocês têm a oportunidade de estar com a coordenadora e vocês podem ficar com ela à vontade fazendo essa pergunta. Então, boa aula, professor, e eu vou sair. Obrigado, Carla. Por nada. Se mexe para nós. Obrigada, professor. Tchau, gente. Tchau. Pronto, acho que agora oficialmente, deixa eu primeiro chamar vocês, né? Bianca, Emanuele, Igor, Carla, já foi? Minha cara colega. Letícia Lima, Letícia Santos, Luciana Nascimento, Ludmila Improta, esse nome não é estranho, Monique Lima, Rebeca, Sara Carolina, Sônia e três usuários desconhecidos, que ainda não sei quem são. Sejam bem-vindos, garotos. Eu sou o professor Marcos Abraão, de Ciências Morpho-Funcionais, do Sistema Tegumentar, Locomotor e Reprodutor, tá? Em primeiro lugar, me desculpe, porque eu não sei o que aconteceu. Quem mandou esse link para vocês, que vocês estão agora, fui eu. E simplesmente na sala, eu estava clicando e não tinha entrado. Mas tudo bem. O que importa é que nós estamos aqui, tá? E outra coisa, além de enfermagem, educação física, fisioterapia, biomedicina, está por aí, por favor? Vocês têm que responder. Se vocês não responderem, tem que... Ó, deixa eu explicar o que é. Do lado, tem um microfonezinho. Ele está cruzado porque ele está desligado. É só você ligar, é ele que ele vai... Que ele liga novamente. Hoje tem o nome de vocês. Tem um microfonezinho. Eu tenho que... Pronto. Aqui é enfermagem também, professor. Boa noite. Boa noite. Não, eu estou falando que além de enfermagem, eu sei que tem massa aqui. Eu estou querendo saber se biomedicina, educação física, enferm... Perdão. Fisioterapia vieram. Tem alguém daí, das outras turmas? Fisioterapia aqui, Sônia. Sônia, Igor. Bacana, ótimo. Alguém mais? Então, vamos agora fazer um acolhimento mais abrangente. Para ficar aquela coisa... Poxa, falaram de enfermagem. Me jogaram de lado. Não. Então, aqui agora, como vocês estão aqui na minha sala, então, acolhimento vocês todos. Então, sejam muito bem-vindos, tá bom? Ao NIME. Eu sou... Deixa eu apresentar quem eu sou, né? Eu sou o professor Marcos Abraão. Eu sou biólogo com especialização, mestrado em imunologia. Trabalho com pesquisa no Hospital das Clínicas, na área de HIV, ok? Sou dentro da... Já leciono no ensino superior há mais de 10 anos, né? Diversas disciplinas. Então, é bem provável que vocês agora, tegumentar, além de tegumentar, possam me encontrar em outros, né? Que dentro da UNIME coleciono também a própria imunologia, a minha expertise, né? Que é imunemato. Trabalho também com digestivo, com microbiologia, com várias outras disciplinas. Mas, em especial, a gente vai estar trabalhando na base, vamos dizer assim, ela é a mais basal delas, que é a morfo, tegumentar, locomotor e reprodutor. Ela que vai dar ideia, exatamente, com o CERN, vamos chamar dessa maneira, do eixo de todas as outras, tá? Apesar de, às vezes, a gente achar, mas eu vou falar de tecido, mas isso eu só vou ver agora, não. Querendo ou não querendo, vocês têm que entender, obviamente, para entender um sistema, você tem que entender a unidade. Vocês, certamente, depois, como vocês chegaram agora, não devem ter esse semestre, mas no próximo já devem ter CMC, né? Que é citologia, né? Molecular, é celular e molecular. E aí vocês vão aprender também sobre célula. Mas, independente disso, tá? De vocês já... Ah, mas a gente já está vendo tecido? Não tem problema. Porque eu sempre digo para os meus alunos o seguinte, né? Quem não sabe, aprende. Quem já viu, vai estar recordando. Então, com isso, eu vou dar sustentação, e vocês vão ver que, inclusive, conforme a gente for trabalhando, tá? Vocês vão notar que, muitas vezes eu vou usar vários conceitos, conceitos de química, de física, de citologia, de molecular, sistema de defesa. Então, eu vou adequar, obviamente, a aula para o melhor entendimento de vocês todos, em função disso aí, tá? Deixa eu só abrir o slide, porque aí eu já começo. E qualquer coisa, vocês todos, eu estava chamando todos pelo nome, sintam-se à vontade, tá bom? Para me interromper, me perguntar, professor, eu não entendi, eu queria que você repetisse isso, aquilo. E aí, a gente vai se adequando, né? Que é óbvio, eu preciso saber do termômetro da turma. Então, com isso, vocês é que vão me dizer. Certamente, eu preferia, não posso negar, de estar abrindo a porta na faculdade, olhando para vocês diretamente, dizendo, sejam bem-vindos, mas, a gente certamente vai se adequar, e muito bem, nessa realidade de ensino virtual. Aí, vamos ver, obviamente, os arranjos que nós vamos fazer para o melhor entendimento da disciplina. Vamos lá, deixa eu compartilhar aqui meus slides com vocês em primeiro lugar. Vamos ver aqui. Eu vou compartilhar a tela agora do material com vocês. Espera aí que está carregando. Deixa eu botar só no iníciozinha. E detalhe, toda vez que eu perguntar, por favor, respondam se vocês estão visualizando ou não o material, porque senão eu começo a falar direto e vocês não vão ver, eu não vou saber se vocês estão vendo ou não. Estão vendo agora a tela do meu computador? Sim, sim. Ótimo. Isso aí. Também passa a ver se vocês estão vivos, né? Estão bem. Sim. Eu fico preocupado, falando, falando, vou até às nove da noite falando, cadê os alunos? Pois é. Aí fica virtual demais, né? Tem que se manter acordados. Se eu tiver, como eu te falei, se eu estivesse na sala de aula, eu estava do lado de vocês estalando o dedo, eu estava acordando vocês, mas a gente vai dar um jeito aqui. Bem, como eu disse a vocês, eu sou o professor certamente de sistema tegumentar locomotor reprodutor, garotos. E nessa disciplina, tá? Aqui só é o meu nome, certamente. Tudo bem, já falamos. E o que a gente vai estudar? Chamada Amorfo Funcional 1, que é a primeira ideia. Nós vamos estudar exatamente o quê? Os aspectos onde eu vou ver com vocês tecidos, tá? Depois eu vou explicar mais ou menos como vai ser essa dinâmica de integração desse estudo com vocês. A gente vai conversar melhor sobre isso aí. E vamos falar depois sobre o quê? Por que é chamado tegumentar e locomotor? Porque o sistema tegumentar, ele vai envolver não apenas a questão de, digamos, eu falar de pele. Vocês vão ver que eu vou falar muito de tegumento. O termo tegumento vai sempre se referir ao quê? A pele, a glândulas, sempre esses aspectos. Mas vão existir outros eventos que vão se somar a isso para fazer o chamado aparelho locomotor. É o que o nosso amigo aqui está correndo. para ele poder correr, você precisa de tecido ósseo, tecido muscular, ou seja, o ósseo vai entrar como se fosse o quê? Uma sustentação disso aí. E o muscular, vamos dizer assim, vai dar a força, vai dar exatamente a capacidade, tá? Para esse indivíduo fazer esse deslocamento, vamos dizer assim, dos seus movimentos, os diversos, os vários movimentos que eu vou mostrar a vocês. tudo isso vai fazer exatamente o que a gente chama de tegmentar locomotor. Então, vocês vão ver que quando eu chegar em um locomotor, eu vou usar vários conceitos, exatamente várias definições que eu preparei vocês anteriormente, que foi exatamente falando sobre o quê? Tecidos, falando sobre o quê? Ossos, e falando sobre o quê? Musculatura. Esse tríade, esse trio, tá? Vai auxiliar exatamente a entender como é o movimento. O movimento é uma coisa complexa, não é apenas se abaixar, é abaixar o seu braço, ou suspender o seu braço. Envolve ligamentos, tendões, músculos, feixes musculares, dos mais variados tipos. Então, tudo isso, a gente vai estar vendo, obviamente, o quê? Ao longo desse processo, tá? Que daqui a pouco eu vou mostrar quando a gente chegar também nas unidades, tá? Que nosso conceito, nosso assunto, ele vai se dividir em quatro blocos, tá? E eu vou explicar isso para vocês um pouco melhor mais adiante. Então, esse relacionamento que você tem em tessidual, vai depois o quê? Depois que você falar em locomoção, eu culmino exatamente falando de reprodução. Então, a gente vai falar sobre gametas, ciclo ovulatório, a questão da espermatogênese, formação dos gametas masculinos, tudo isso a gente vai discutir, é claro, os senhores vão poder tirar todas as suas dúvidas, obviamente, sobre o quê? hormônios, aspectos, obviamente, relacionados a sexo e algo que vocês quiserem perguntar, estarei todo ouvidos, né? Essa aula é ótima quando está ao vivo, né? Com o filme que vem na cara de vocês e aí pergunto diretamente, mas infelizmente vai ter que ser aqui. Aqui a gente dá um jeito, aí vocês vão me perguntando. Acho que até é mais fácil, né? Vocês aí precisam ficar, ficam mais desinibidos para poder ficar me perguntando as coisas. Vamos lá. Qualquer coisa me pare, hein? Outra coisa que é importante, como vocês são caloros, eu acho que é importante falar isso aqui. Geralmente, minhas turmas, tá? Já são terceiro, quarto semestre, eles já passaram todos para essa fase inicial. Como, geralmente, toda turma que eu tenho que começa com o primeiro semestre, é bom exatamente a gente falar desses primeiros aspectos, como funciona o próprio NIMI, tá? No aspecto de quê? De disciplinas. Vocês vão ver, vocês alunos de enfermagem, fisioterapia, educação física e biomedicina, vão notar que vocês vão ter diversos tipos de disciplina. As chamadas, daqui a pouco, vocês vão conhecer depois. A AMI, que é o modelo institucional, ou seja, é um modelo no qual, vamos dizer assim, a faculdade me dá o material e esse material ministra a aula para vocês. depois vem a H-A-M-I, que é a chamada híbrida, tá? Que ela é juntada com o quê? Com o modelo de aula que eu monto para vocês, junto com o quê? Com o sistema da faculdade. Ou seja, a parte toda que vocês vão conhecer como AVA, tá? E vocês vão ver exatamente também o sistema que daqui a pouco eu vou chamar de LKS, que é o sistema de aprendizagem da Croton. Isso tudo é combinado com as minhas aulas. É como se eu interagisse com o computador. E esse exatamente, né, é que vai ser o tipo de aula de vocês comigo, tá? Vai haver uma mistura entre o que vocês vão ter o quê? Em relação ao próprio computador em si, tá bom? Ou seja, vocês vão começar... Agora, eu não sei se vocês estão acessando, vocês estão conseguindo já acessar o portal? Como é que está a vida de vocês? Me conta aí um pouco. Eu consigo acessar o AVA, em compensação, não se mexer e não achei um passo a passo lá. Hum, bacana, Luciana, mas aí, isso aí a gente vai ajustando. É claro, eu não vou conseguir... Estou falando com quem, por favor? Perdão que eu não estou ouvindo a lista. Luciana Nascimento. Pronto, Luciana. Boa em vida. Veja só, Luciana, isso vale para os outros também. Eu não consigo, nesse instante, obviamente, eu vou dar alguns... noções, nortear vocês para algumas coisas. Mas com o passar do tempo, professor a professor, ou até mesmo eu, não tem problema nenhum. Se você sentir dificuldade, professor não conseguir acessar, como é que eu acesso? Basta me perguntar, sinta-se à vontade. Eu abro também, eu posso abrir também o sistema aqui, a gente ver qual é a dúvida de vocês e a gente conversa, tá? Sempre no final da aula, sempre faltando 10 minutos para acabar, alguma coisa assim, eu deixo esse horário aberto para vocês. Então, vocês podem perguntar, tiver alguma dúvida, algum aspecto especial que queiram perguntar, então vou estar aí à disposição. vocês vão conhecer também, ao longo das outras... obviamente, vão ter outras, diversas disciplinas, os pacotes de vocês, que vão envolver as demais, né? Que a minha é essa aqui, H-A-M-I, que é o modelo que a gente chama de institucional, no qual eu mesclo as minhas aulas, os meus slides, que vocês vão ver com o outro. Tem outras, só o modelo do professor, tem uma que é só interativa, interativa, ela praticamente, você tem o quê? A primeira fase, vocês terem uma ideia, essa chamada DI, você faz a primeira prova, tá? Com o professor, e depois a segunda prova, a Croton que manda para você. Ou seja, o sistema da Croton, ele envia da matriz dela, uma prova já pronta. O professor não elabora isso. No meu caso, não. No meu caso, aqui está com a seta em vermelho, eu vou montar tanto a primeira, como a segunda prova, como as avaliações parciais, que daqui a pouco eu estou conversando com vocês. Tá bom? Outra coisa, você também tem a híbrida que a gente chama junto com o modelo do professor. É parecida, tá? Mas só que o sistema institucional, ele segue um padrão. Vocês vão notar que eu vou seguir o AVA. Daqui a pouco eu vou te mostrar lá como é. Exatamente o que a Luciana estava falando agora, vocês vão ver que os blocos, os grandes blocos, exatamente, terumento, depois a questão de músculo, depois de reprodução, eu vou estar seguindo aquilo ali. Justamente a ideia do institucional é isso, eu não fujo. Geralmente o outro, o HMP, você já também te fala, foge um pouco mais. Você tem o modelo do computador, ok? Ou seja, o sistema informatizado, que é o da Croton, você segue ele, porém, depois, o que vai acontecer? Você simplesmente faz essa mesclagem também com o slide. Aí você pode me perguntar, ah, professor, então você não vai falar nada diferente? Aí é que tá, vou, e muito. Essa é a grande questão. Já notaram que eu falo um pouco, sou tímido, né? Então imagina eu falando. Eu posso parar num slide como esse, ficar falando com você, ó, 20 minutos, e você vai notar muito isso quando estiver ao longo das aulas. E se vocês perguntarem, falo mais ainda. Então vocês vão ver que a coisa é muito dinâmica, em função disso aí. Tá bom? Então, como eu disse a vocês, aqui o modelo 2 é o nosso modelo, e vocês depois vão se defrontar, ao longo, obviamente, do curso, com outros disciplinas de diversos formatos, obviamente, em função disso aí. Alguma dúvida, alguma coisa especial que vocês queiram falar? Tudo bem? Vamos lá. E aí, vamos lá. Até o momento, tudo bem. Até o momento, tudo bem. E tem um outro detalhe. Vocês também vão reparar uma coisa. Se vocês ficarem calados, não estão calados, graças a Deus. Mas se ficarem calados, eu fico achando o seguinte, tá fácil demais, segue mais matéria. Vamos embora. Jesus Cristo. Olha nós aqui, professor. A noite é uma criança. A noite é prazer. Tá todo mundo aqui. Tá todo mundo muito bem, se ouvindo. Pois é, exatamente. Mas a noite é uma criança. A gente pode ficar aqui até meia-noite, tranquilo. Não vai ter congestão. Ah, que eu tenho que pegar. Que é um tal de pegar ônibus no meio da minha aula. Quando vai dando oito e meia, as pessoas vão sendo abduzidas, né? Se a gente tivesse na faculdade, eu ia falar isso pra vocês. As pessoas parecem que caem no buraco negro e somem. Vou tomar café, professor. Vai e sumiu. Eu falei, tá bom. Quando eu vou vendo, a toma vem colhendo, né? Faz de tudo certo. Nós estamos virtuais aqui. Estamos em sala virtual. Vamos nessa. Então, como eu disse a vocês, a minha metodologia vai ser o seguinte. Eu vou te mostrar daqui a pouco a questão exatamente do quê? Do que esse KLS. O que é esse famoso KLS que você tanto ouve falar? O KLS vem em um termo em inglês, tá? Chamado Croton Learning System. É o sistema de aprendizagem da Croton, tá? Esse sistema de aprendizagem da Croton é o que a gente chama exatamente de três tempos. Que eu vou te mostrar daqui a pouco no slide. É o que a gente chama de pré-aula, aula e pós-aula. Tudo isso vai ser exatamente o quê? Muito importante essa interação. Por isso que, brincadeiras à parte, eu falo exatamente de quê? De vocês estarem interagindo comigo. É importante demais que isso ocorra. Porque, é claro, eu vou estar dando segmento, eu vou estar sempre como linha de... Meu guia vai ser exatamente o próprio sistema da Croton. Os assuntos que estão ali contidos. Porém, é claro, isso vai ser endossado a mais ou a menos conforme perguntas de vocês, dúvidas, curiosidades. Toda... E já aviso a vocês, Calouros. Vocês são ótimos a virar para mim. Ah, não perguntei, professor, porque era bobagem. Não perguntei, porque eu tô com vergonha. Não existe isso. Toda pergunta é importante. Toda pergunta é essencial. A única coisa que, às vezes, eu posso fazer é o seguinte. Eu falo assim, olha, Joaninha, nesse instante, me dá só um tempinho. Eu vou, às vezes, falar assim, Joaninha, me dá só um tempinho que eu vou avançar um pouco mais o assunto. Eu devo falar exatamente disso que você tá me perguntando. Se eu não falar, pode me perguntar de novo que eu te respondo com o maior prazer. Então, pra mim, toda pergunta é essencial. Toda pergunta dá um gancho. Porque, às vezes, vocês têm uma ideia, tem uma, digamos assim, você tem uma ideia. Ontem mesmo, deixa eu te dar um exemplo bem prático. Ontem eu tava dando aula de sistema nervoso cardiorrespiratório. Aí eu tava falando daqui a pouco das aulas e aí daqui a pouco ele virou e falou assim, um aluno, Marcos, a questão do Covid, você vai comentar alguma coisa? Aquilo ali, na hora que ele falou aquilo, me deu um gancho que simplesmente eu falei quase 20 minutos com ele. Com ele não, com a turma toda, né? Então, tudo, às vezes, fica pertinente. Tanto que eu falei, naquele momento, a pergunta era pertinente, tá? É porque, às vezes, o que acontece? Eu não posso, às vezes, fugir do roteiro um pouco, né? Porque, às vezes, senão você quebra o ritmo. Mas o que acontece? A pergunta, ela pode ser encaixada e essa é a dinâmica do professor. Aí vem o meu lado como profissional. Eu vou encaixar aquela tua pergunta no momento certo. E pode estar certo que sempre, e pode escrever o que eu estou fazendo, sempre mesmo, porque essa aula é gravada, ela está lá documentada. Sempre eu vou usar as suas perguntas. Sempre. E estando ligado exatamente ao assunto, dentro do contexto, eu vou contextualizar. Isso exatamente é aquela ideia, garotos. Vocês estão chegando agora à faculdade, que a gente fazia contextualização. Porque senão fica muito chato. Imagina, eu paro aqui para você e falo assim, o osso é uma estrutura na qual eu apresento até duas regiões, três regiões. Duas epífises e uma diáfise. Aí você, uhum. Aí você vai ficar, eu vou imaginar você olhando para a minha cara. Agora, se eu disser, não, olha, o osso é uma reserva de cálcio, na qual o cálcio é um elemento circulante pelo corpo, ele vai ser importante, não só pela questão do esqueleto, mas sim por quê? Diversos eventos bioquímicos, metabolismo. Aí, depois, eu começo a enquadrar em vocês. Por exemplo, o pessoal de biomedicina vai ser muito importante para fazer as nosagens de cálcio, porque aumentos, ou seja, hipercalcemia ou hipocalcemia, você pode ter diferentes estados metabólicos. O indivíduo pode ter uma fragilidade óssea. Essa fragilidade óssea, por exemplo, fisioterapia, você não vai chegar, forçar demais a estrutura óssea do indivíduo, porque dependendo da faixa etária, você pode causar uma lesão. Aí vem o pessoal de enfermagem. Vocês têm que ter cuidados. Exatamente no momento do quê? Do trato, no momento exatamente para acompanhar a dieta, como é que está com aquele paciente que está acamado, qual é o quadro dele exatamente laboratorial, que vocês vão ver os exames. Ou seja, eu posso contextualizar uma mesma ideia, de repente, de uma única pergunta. E é essa a ideia da aula. Por isso que é dinâmica. Por isso que esse evento, quando a gente usa o Data Show, por isso que, no caso, seria eu mostrando para vocês lá, e vocês estão vendo aqui meus slides. Você teria as aulas práticas, que daqui a pouco eu vou conversar com vocês sobre isso, como é que vai ser esse sistema. E isso tudo se junta para eu fazer isso aqui, esse outro slide. O que é esse outro slide? Ele mostra o que a gente chama de sala de aula invertida. O que é a sala tradicional? É a que vocês veem lá de fora. É aquela na qual o professor está à frente de vocês, está lá conversando com vocês sobre o assunto, e vocês ficam lá olhando para ele e dizendo, às vezes você levanta o dedo, pergunta alguma coisa, mas fica aquele sistema muito mais, o que é um pouco mais rígido. A ideia da sala de aula invertida, que a gente exatamente, a gente tem na Cróton, a ideia é mais ou menos o seguinte, o que acontece? Você tem a pré-aula na qual você tem lá o assunto. É o que a, me desculpa, esqueci teu nome, você falou ainda agora que estava entrando no sistema. como era o seu nome? Luciana? Luciana. Pronto, né? Eu sou, outra coisa também, eu sou bom às vezes exatamente em detalhes, às vezes eu não lembro do nome, mas eu começo a associar as coisas. Então, Luciana, a Luciana falou assim, Marcos, eu entrei lá no sistema, eu ainda não sei mexer muito bem, mas vi que tinha uma aula lá que eu falava de, hipoteticamente, se tivesse visto, sobre tecidos. Esses tecidos, você ia lá, ia ler. Na aula, que é exatamente, na presencial, eu estaria falando exatamente do que? No segmento daqueles assuntos. São exatamente as unidades. Eu ia estar ali. E com isso, o que acontece? Você tem exercícios e vídeos ali que exatamente complementam esse processo, tá? De aprendizagem. Então, é importante exatamente para quê? Para que haja uma interação, ok? Então, com isso, consequentemente, você vai juntar esses conhecimentos, e aí você começa a me perguntar. Porque às vezes, o que acontece? É óbvio. Se você leu algo e fez exercício de algo, certamente, daqui a pouco, te chega uma dúvida. Essa dúvida, às vezes, o livro não vai te suprir, às vezes, você procura, o teu conhecimento ainda não está tão profundo que ainda está te faltando alguma coisa, aí entra meu papel. É a hora que você chega aqui. Eu vou te dar mais subsídios, eu vou dar essa aula, falar tudo isso para vocês. Eu falo, vai lá para o Ava, faz os exercícios, exatamente o que você tem lá. E você vai juntar uma coisa com a outra. Essas aulas que nós temos aqui, garotos, todas serão gravadas. Todas elas, inclusive essa, essa depois eu vou ensinar para vocês como é que eu vou fazer com o link, tá? É a única na qual eu vou gravar e vou postar. Os seus colegas do semestre passado, o que que acontecia? Toda aula que eu gravava, eu postava e fazia um vídeo no YouTube. E deixava lá para os alunos acessarem, tá? Agora não. Vocês estão com o sistema mais novo da Croto. O que que vai ser? Semana que vem, você simplesmente, eu e vocês, eu não vou mais abrir, deve ter essa confusão desses links, por exemplo, tá? Não vai acontecer de novo a situação. Eu vou entrar direto lá no link do Ava, eu vou entrar na sala e vocês vão entrar na sala. Vai ter um link aberto. A aula, simplesmente, eu carrego com os meus slides e ela vai ser o quê? Gravada. E você vai ter um acesso a ela. vocês todos que estão matriculados. Porque antes, o que que acontecia? Eu podia mandar meu link para você, como eu mandei, por exemplo, nessa situação mesmo. Vocês entraram porque eu mandei um link para vocês. Mandei para o professor Akele, para a professora Ana, para o professor Fábio e ele encaminhou para vocês. Então, esse link que ele utilizou é exatamente porque eu produzi. E aí, com isso, vocês estão aqui na minha frente. Então, o que que vai acontecer? No sistema do Ava, ele vai ter uma ligação direta. Então, com isso, não vai ser mais necessário a gente fazer isso aí. Vai poupar tempo, vai ser mais prático, é claro. Mas essa primeira, até para encarar até ele ilustrativo, vocês depois, quando entrarem lá no Ava, vocês vão ver que eu vou gerar um link do YouTube, tá bom? Uma gravação dela, para depois vocês acessarem lá no YouTube essa aula, esse nosso bate-papo, inclusive, como a professora Carla falou um pouquinho antes. Então, ela vai estar, no vídeo, nisso aí. Tá bom? Qualquer dúvida, me para. Continuando. Vamos lá. Isso. Opa, tá demais. Aqui, a ideia que eu falei para vocês, a ideia da pré-aula, né? Como eu disse a vocês, onde vocês vão ter, exatamente, que a Luciana estava acessando lá, ela vai ter o livro didático, vocês têm um livro lá online dele, tá bom? Um livro, exatamente, do sistema, tá ligado a tegumentar, esse livro exatamente está lá, com todos os tópicos, tudo que eu estou falando, mais alguma coisa, que exatamente aí entra o meu adendo, exatamente, eu endossando o próprio livro. E aí, isso tudo gera, exatamente, o que é? O momento da discussão, que é a própria aula em si, que é claro, vai ser feita aqui, virtualmente. e daqui a pouco eu quero discutir algumas coisas com vocês. E depois, só para a gente não se deter, a questão da aprendizagem, por isso que é importante fazer os exercícios posteriormente. Aí vem os blocos, é o que eu falei para vocês aqui. Esses vão ser os temas que nós vamos abordar. Nós temos lá o sistema tegumentar esquelético, aqui dentro, tá bom? Tem um universo bem grande, vocês vão ver que tem vários, vários tópicos que a gente vai conversar. Inclusive, até para vocês não estranharem, eu vou contar para vocês o seguinte, quando você fala em tegumentar, eu começo falando de tecidos. E o que é o tegumento? Eu vou explicar para vocês que é o quê? É epiderme, endoderme e acabada basal. Essa ideia, exatamente, de tecidos, vocês vão notar que eu vou explicar uma coisa para vocês. Eu vou dividir. Eu vou separar isso de uma forma diferente. Eu vou começar a diferenciar um pouco do AVA aí. Eu vou explicar para vocês o que é tecido epitelial e o que é tecido conjuntivo. Mas vocês estão parando, me escutando aí agora, e falam assim, mas peraí, por que ele vai falar de tecido epitelial e conjuntivo? Aí uma coisa que eu vou contar para vocês que aí vocês vão esquecer mais. Tecido epitelial é o único tipo de tecido que vocês vão ver exatamente agora na tegumentar. Ou seja, você vai ver lá glândulas, você vai ver exatamente a barreira protetora, que depois você vai aprender que isso é barreira mecânica, imunologia, você vai entender que isso é imunidade inata. E depois, ter o tal do tecido conjuntivo, que é o maior deles. E o que é o tecido conjuntivo? Vai ser todos os outros. Ou seja, você não vai ver apenas aqui, comigo, tecido conjuntivo. Você vai ver lá, o hemófago funcional do sistema imune, porque você vai ver o sangue, então você vai ver exatamente um tecido conjuntivo. Você vai ver também tecido conjuntivo aonde? Sistema nervoso, cardiorrespiratório. Sistema nervoso, cardíaco, e o que? O tecido exatamente dos pulmões. Tudo tecido conjuntivo. E você ainda vai ver outra morfago funcional. Renal, digestivo, hormonal. Todos eles são tecidos conjuntivos. Ou seja, eu vou mostrar para vocês depois isso didaticamente, como isso é dividido. Porque no final das contas, vocês vão notar uma coisa bem interessante. Vocês vão notar que tudo que eu for falar é como se eu estivesse o quê? Repetindo até, porque até parece meio repetitivo. Porque vai estar uma coisa ligada à outra. Você não tem como separar isso. Porque, por exemplo, lembra que eu estava falando agora do locomotor? Que eu falei de movimento? Eu não tenho como te falar de movimento sem falar do tecido epitelial. Ou seja, o tecido de revestimento. Aquele que recobre exatamente o que é nosso corpo. Por quê? Esse tecido faz com que o quê? Os ossos possam deslizar, se movimentar. E os ossos vão te dar o quê? Sustentação. E eu até te cantei já uma informação para você. Uma questão exatamente o quê? De sustentação para esse corpo. Ou seja, o teu corpo é sustentado exatamente em função disso aí. Ou seja, o teu corpo só vai conseguir exatamente ter o quê? Os movimentos, porque você tem toda a estrutura mantida pelos ossos. Então, os ossos vão manter o quê? Ter os órgãos no lugar, as cavidades, tudo isso que a gente vai conversar depois. E o muscular, que depois vai fechar exatamente essa parte do que a gente chamaria de locomotor, o que vai acontecer? É ele que vai ser o quê? A energia motriz, a força. Você só consegue levantar, de repente, um copo de água ou, de repente, ajudar alguém a empurrar uma mesa porque você tem tecido muscular. Então, essa soma dele com os demais vai te dar exatamente a locomoção, que nada mais é do que o movimento. Mas, para isso, a gente vai precisar aqui na unidade 3, como vocês estão vendo, estudar a fisiologia deles. Então, eu vou te explicar lá o quê? O que é o tecido esquelético? Aquele, por exemplo, que o Marcos está usando muito aqui que ele não para de falar. Então, chega uma hora que eu falo, falo, falo e eu controlo. Parei. Mas, depois, eu continuo a falar novamente. Ou seja, é o tecido voluntário. Então, a gente vai aprender depois que musculatura esquelética é o quê? É uma musculatura voluntária. Depois, vocês vão aprender também que mesmo o Marcos falando, 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 ou parando de falar, o que acontece? Eu vou falar para vocês assim, o coração dele não parou. O coração está batendo. Se eu tiver comido um sanduíche, o movimento chamado movimento peristáltico, que é o movimento exatamente o quê? Da digestão que você vai ter, a condução do alimento ao longo do esófago até o estômago, exatamente o movimento que é independente da minha vontade. Tanto faz eu falar ou tanto faz eu ficar calado, os movimentos estão acontecendo. Batimento cardíaco, a questão do movimento peristáltico, ou seja, musculatura lisa, que a gente vai depois aprender que é uma musculatura involuntária. As meninas mesmo vão ser os meus melhores exemplos para isso aí. Por que essa musculatura involuntária as meninas são? É só para perguntar a elas a chamada cólica. Vocês sabem o que é cólica, garotas? Exatamente. Nossa, precisamos nem terminar a frase, né? Exatamente. Por acaso, quem está falando comigo, Luciana? É, professor. Gosto de conversar também. Exatamente. Já vendo que vai ser a voz feminina. Mas vamos lá. As outras podem se manifestar. Por acaso, Luciana, me conta uma curiosidade. Quando, vamos dizer assim, naquele momento exatamente que você está tendo sua cólica, você coloca a mão na cabeça e fala assim, útero, para de contrair nesse instante. Ele para? Não, professor. É a base de muita medicação, compressas de água quente para facilitar. E eu tenho endometriose. Então, é bem violenta. Está vendo só? Só de uma coisa que ela falou, já tem um monte de coisa que eu poderia começar a falar agora. Por exemplo, na musculatura, mas por que ela disse medicação, professor? Não entendi. Porque exatamente o musculatura lisa tem receptores. A forma de contrair da musculatura esquelética, essa que eu estou aqui, que vocês estão vendo pela câmera, eu abrindo e fechando minha boca, é diferente do liso. O liso, ele contrai e estica. É como se tivesse fibras torcendo. É por isso que ela tem um formato de rede. Então, o que ela faz? Por que é importante isso? Porque exatamente vai dar movimentação. No início, obviamente, com os hormônios, mas por que hormônios? Porque ela está falando de dor. Ela acabou de falar isso. Marcos, eu sinto dor. Porque ela está falando o quê? Efeitos dos estrogênios, progesterona. Isso tudo atua onde? Nos receptores de musculatura lisa. De onde? Do útero. Mas, Marcos, é só isso? Não. A gente podia puxar isso pro sistema nervoso. Por que nervoso? Porque você tem o hipotálamo. O hipotálamo tem uma região lá que se liga ao quê? A hipófise? Exatamente. Que libera o quê? Hormônios, fatores liberadores dos hormônios sexuais femininos. E a gente puxava ovulação. Entendeu agora como é que vai ser algo? Só com essa frase que ela falou aí, eu podia falar que meia hora, 40 minutos com vocês. E vai ser sempre assim. Então, é pra dar... Porque se não, garotos, esse assunto é muito árido. Vai ficar árido. Então, não pode ser só definição. Musculatura, é isso. Musculatura, aquilo. Tecido, assim. Ou osso, assado. Não. Você tem que ganhar dinâmica. Tem que ganhar funcionalidade. E mais ainda, tem que ganhar uma adequação exatamente pra onde? Pra suas realidades profissionais. Que pode estar certo. eu vou estar sempre lembrando de vocês. Biomédicos, fisioterapeutas. Por enquanto, eu tô colando, tá? Mas depois eu vou lembrar disso. Biomédicos, fisioterapeutas, educadores físicos e enfermeiros. Sempre na realidade de vocês, tudo que eu vou falar vai se encaixar. Ok? Notaram que eu posso ir até uma hora da manhã, né? Que coisa boa, né? E vocês em casa? Não é muito bom isso? Eu também achei. Não precisa nem me responder. Já tô vendo a cara de vocês. E por último, opa, fui demais. E por último, garotos, tá aqui a unidade 4 que é o sistema reprodutor. Então, como eu disse, eu falo de aparelho reprodutor masculino, feminino, hormônios, tanto que você tem os mesmos hormônios que atuam no masculino como no feminino, mas, porém, com efeitos diferentes, né? Com características sexuais masculinas, características sexuais femininas. E eventos que a gente vai falar disso. desde da questão da própria fecundação, né? Aquele evento no qual vocês estão ansiosos, obviamente, pra chegar a isso. Não é isso, garotos? Não estão ansiosos pra ter logo esses trigêmeos, quadrigêmeos? Não é não? Não. Não? Não. Eu achei que o silêncio era. Estamos ansiosos. Nada. Tem que estar ansioso de nada. Tem que estar querendo estudar. E muito. Depois de duas... Professor, já tem dois filhos, professor. A gente fez o negócio aqui em casa ao contrário. Então, sem pressa nenhuma pra continuar. Minha fábrica já foi fechada. Pronto. Agora vai... Agora vai sentar. É bom que você vai sentar agora e vai trabalhar muito o que tá faltando. Depois de sua graduação, vem sua especialização, mestrado, doutorado. Tudo vai estar te aguardando. Beleza. Alguém mais quer falar alguma coisa? Além da Luciana, eu sou toda uma policiana. Eu sei que não. Tem muita gente por aí. Pode perguntar. Tudo certo? E silêncio já sabe, né? Tá fácil demais. Não enrola, não, Marcos. Toca o barco. Então, vambora. Quando vocês estiverem, aí a gente vai começar a bater um papo sobre uma coisa. Isso aqui é óbvio. A gente não sabe como é que vai ser essa realidade, né? Vamos lá. Vamos falar agora da nossa situação pandêmica, né? Esses eventos COVID aí. A gente não sabe como é que vai ser essa prefeitura e esse governo estadual. Pode ser que alguma coisa mude daqui até dezembro. Não sei. Se tiver alguma coisa, nós certamente vamos passar lá para o laboratório, vamos ver algumas coisas lá. Mas, o que que acontece? Dentro de um laboratório, e é óbvio, com fé em Deus, 2021, se a gente não for agora, em 2021, vocês vão estar dentro dos laboratórios, então vocês vão ter que ter, obviamente, uma série de cuidados. E aqui, vocês estão vendo através daqui do Cartoon, né? Que existe em vários deles. Não é local, obviamente, bancada de laboratório onde você tem que ficar comendo, brincando, obviamente, porque tem um monte de coisa lá. Vocês têm que ser organizados como vocês são na casa de vocês, tipo, não deixa mochila por um lado, sapato para outro, toalha não sei aonde. Então, eu sei que vocês são um monte de gente organizada. E a mesma coisa no laboratório. Sempre tem que ter cuidado com tudo que se manipula, obviamente. Por quê? Muita substância corrosiva, tóxica, tá bom? Sempre deve se lavar as mãos e o mais importante, deve sempre se usar o guarda-pó, o jaleco, que é a mesma coisa, que é uma vestimenta, tá bom? É uma vestimenta de laboratório. Não é uma vestimenta de moda, ok? Que às vezes você vê as pessoas circularem, mas eu vejo lá meu colega que é do laboratório para cima e para baixo. Tá errado. É um princípio de biossegurança, que depois vocês vão aprender. Que é muito importante que esse tipo de vestimenta apenas se utilize no laboratório. Porque aquilo ali é um veículo, né? Porque pensa uma coisa, vocês vão mexer com material biológico parte de vocês. E aí o que vai acontecer lá? Quando vocês mexem com esses materiais biológicos, vocês podem transportar isso para algum lugar. E é importante exatamente o quê? Você ter exatamente esse cuidado de não haver a questão de quê? De levar vírus, bactéria, fungo, nem para as pessoas que estão ao seu redor, muito menos, obviamente, para o quê? Para as pessoas da sua casa. Então, vocês vão aprender uma série de coisas. Por exemplo, às vezes, isso está muito mais ligado com a área, às vezes, hospitalar e laboratorial, tá? Por exemplo, deve-se evitar, por exemplo, profissionais de enfermagem, não é adequado se utilizar brinco, batom, maquiagem, já, meu Deus, vou ter que sair do meu salto. Não, se o salto é talvez até essa, talvez, também é interessante, se você tomar um tombo no meio do hospital, carregando por causa de um salto alto, é complicado. E por que você não pode usar maquiagem? Porque a ideia da maquiagem, o que acontece? Vírus e bactérias estão pelo ar. Então, eles podem o quê? Aderir exatamente o quê? Nessa questão exatamente da quê? Na maquiagem, e de repente, você chega em casa, abraça seu filho e passa alguma coisa para ele. Então, é muito perigoso isso, o laboratório nem se fala. Educação física, certamente, não vai ficar para cima e para baixo de maquiagem, então, vai ter também só vestimento adequado para o local. E os fisioterapeutas também vão ter a mesma condução. Então, vamos dizer assim, o contato com o paciente tem que ser muito responsável e principalmente também para quem trabalha em laboratório, com o quê? Com os fluidos biológicos, tudo isso que você certamente vai aprender ao longo do curso de vocês. continuando. Vamos lá. Que aí, o que eu estava falando disso para exatamente falar disso aqui agora? O que acontece aqui? deixa eu só beber uma aguinha. Quero perguntar alguma coisa? Nada? Tudo bem. Então, o que acontece? Vamos lá. Vocês estão se perguntando aí. Peraí, está falando de aula teórica, mas por que está escrito aula prática ali? Aí, eu vou explicar uma coisa a vocês. essas aulas, todas são o quê? São teórico práticas. E por que prática, professor? Acontece o seguinte, como a gente, em função exatamente do processo do isolamento social, nós vamos estar distantes dos laboratórios até segunda ordem, é claro, como eu disse, só Deus sabe que a prefeitura ou o próprio governo do estado vai, o próprio governo federal, eles vão estar aí, de repente, modificando essas regras, né? Mas, por enquanto, temos que lidar com a realidade que nós temos aqui. E o que acontece com isso? Nessa realidade, garotos, nós temos exatamente o quê? Fazer com que essas aulas aconteçam. E nós vamos ter dois períodos no nosso curso, porque exatamente vocês viram lá no programa de vocês, que vocês têm uma carga de práticas e ela será dada. Como é que isso vai ser dado? Vai ser exatamente o quê? No meio do curso e no final do curso. Ah, por quê? Aí vem exatamente até o que a professora Carla falou. Aí vai vir exatamente minha dinâmica da forma que eu dou aula. O que que acontece? Todas as aulas, se vocês notarem, nós teríamos o quê? Meia hora de prática em todas elas. O que que eu resolvo? O que que eu fiz? Inclusive, comecei a fazer isso no semestre passado. Nós concentramos isso num bloco. Ou seja, vão ter dois blocos exatamente das aulas práticas. Um, que vai ficar um pouco próximo ou um pouco depois da primeira avaliação ou um pouco antes da primeira avaliação. Isso aí apenas vai variar. E essa aula prática vai ser o seguinte. O que que acontece? Mesmo lá na faculdade, o que que aconteceria? Muitas vezes eu teria que te mostrar o quê? Tecidos, teria que te mostrar exatamente o quê? Células. E a questão da carga horária de prática, que é um pouco menor em função do MEC, não ficaria, não seria interessante levar todo mundo para o laboratório, porque não daria tempo. Então, o que que aconteceria? nós adequamos, lá na Unime, você tem exatamente também os laminares virtuais. Você tem mais salas imensas com uns 30, 40 computadores, nos quais a gente tem esses laminares, todos lá, de vários cortes histológicos. Vocês vão ver que é bem interessante isso. Eu tenho isso aqui. Então, com isso, o que que eu vou te mostrar? Além de mostrar toda a parte tecidual, tudo isso, tem essa, esse programa aqui, que inclusive vocês têm acesso, independente de mim, tá? Mas eu estou botando também aqui, todos os sites os quais eu vou utilizar. Você vai ver que eu vou falar de patologias, vai ver que eu vou falar de tecidos. Ah, uma outra coisa, até falando de patologias, vocês vão notar que sempre, tá? Eu tenho uma tendência a o quê? Eu vou te explicar, em primeiro lugar, o evento sem ter, digamos assim, ter um evento patológico. Por exemplo, a Luciana comentou em relação à dor da cólica. Eu não falei da cólica logo no início, eu deixarei para falar no final. Mas por quê, professor? Porque a ideia é exatamente a gente entender como esse organismo está numa palavra que daqui a pouco eu vou te dar uma definição chamada homeostase. O que é homeostase? Homeostase é o equilíbrio dinâmico que a gente tem entre o quê? Entre o organismo e o meio e nossos próprios o quê? Tecidos. Ou seja, é sem patologias, sem doenças, doenças de uma maneira geral, sem dores, nada de variáveis as quais poderiam o quê? Alterar exatamente esse indivíduo. Então, eu vou te contar como seria esse funcionamento. Aí, no final de cada um desses blocos, a gente fala de patologia. Opa, se você tiver alguma dúvida, eu posso até te falar alguma coisa. Mas tudo isso, a gente vai conseguir ver aqui. Deixa eu ver, deixa eu mostrar uma coisa para vocês, só para vocês verem, vou explicar uma coisinha aqui. Espera aí, vou sair do slide, só um minuto, e vou compartilhar, deixa eu ver se está aberto aqui, deixa eu só abrir uma, vou mostrar uma, deixa eu ver se ele carrega rápido, para ver se ele demorar muito, não vou me deter não, porque depois eu vou te mostrar, vou te mostrar que nós temos um simulador virtual, para você estudar exatamente a anatomia, só um minuto. No próprio Ava, professor? No Ava, não, na página da Unime, eu vou compartilhar, eu vou compartilhar com vocês agora, vocês vão entender o que eu vou falar, tá? Só me dá um minutinho. Eu vou compartilhar aqui a tela, deixa primeiro vocês abrirem, vocês não estão vendo. Estão vendo a tela inicial daí da Unime, todo mundo agora? Sim. Sim. Pronto, pronto, beleza. Vou logar aqui, vou logar como professor, mas é óbvio, vocês vão logar como alunos. O mesmo passo a passo que eu vou seguir, oh, perdão, não é logar agora não, ainda não é agora. A mesma, a mesma forma, o mesmo passo a passo que eu vou seguir, vocês também vão poder seguir, tá? Então, você está vendo a página da Unime aqui, primeiro ponto, e aí você vai chegar aqui do lado direito e vai baixar a tela. Baixar, baixar, baixar. E aqui para o teu lado esquerdo, você vai ter aqui, ó, bibliotecas. vocês têm acesso à biblioteca. Se a gente estivesse lá, como eu te falei, lá na faculdade, eu ia falar para vocês, é aquele local mítico, vocês ainda não, que vocês estão novinhos. Meus alunos de quarto semestre eu falo isso. Ah, lembra daquela lenda chamada biblioteca, cheio de livro, artigo, que um dia você vai usar para o seu TCC? Pois é, está lá, te garanto que ela existe. Então, aqui você tem a biblioteca virtual, onde você acessa os livros, onde você acessa artigos, para fazer não só os meus trabalhos, como também os trabalhos de qualquer professor ao longo da sua vida acadêmica. Então, aqui do lado esquerdo, em bibliotecas, vocês vão clicar, tá? Se estiver muito rápido ou se por acaso vocês não fizerem, lembre sempre que isso está gravado, depois você usa como tutorial, para vocês fazerem em casa no computador de vocês, caso vocês estejam em celulares, né? Vamos lá. Bibliotecas. Abriu aqui. E aí você clica em biblioteca virtual. E o simulador que eu vou mostrar para vocês eu uso em todos os meus cursos. Então, esse semestre eu estou com morfo tegumentar, morfo imunohemato, cardiorrespiratório, cardiorrespiratório e... É, é isso. Exatamente. Ah, digestivo. Estava esquecendo o digestivo. Já tem digestivo na sexta-feira. Então, todos eles eu vou usar e vou mostrar para vocês. Mas deixa eu ver se ele carrega agora, porque às vezes ele demora um pouco, de manhã é mais rápido. Deixa eu botar aqui. Não liga se ele ficar também carregando. Ah, pessoal, vai ficar demorando. Não demora não, porque ele carrega, ele às vezes demora um pouquinho para carregar, a função do horário, mas ele carrega. Te juro. Se não, eu vou deixar ele carregando aqui e depois eu continuo a aula. Eu te mostro quando estiver carregado, porque eu vou estar acompanhando ele. E o que acontece? O que tem de interessante ali? Enquanto ele está mexendo ali, eu vou te contando. É o seguinte, vocês já ouviram falar certamente dos chamados atlas de anatomia, os famosos, aqueles que tem o quê? Cortes. Opa, deu erro. Vamos lá. Por que você deu erro? Vamos tentar de novo. Aí você tem exatamente os chamados o quê? Está dando... Por que você está dando erro? Se não carregar hoje, eu vou e te mostro na outra aula também. Não tem problema nenhum. Está dando falha de conexão. Mas eu vou te explicando o que é. E qual é a grande ideia do... Deixa eu ligar aqui minha câmera. Para você me ver. Pronto. E qual é a ideia exatamente do que você tem em relação ao atlas virtual? Você tem cortes anatômicos, tá? As figuras, elas são em 3D. Você consegue girar as figuras. Você consegue, digamos, digamos, tem aqui o meu crânio. Eu posso simplesmente, com misturi virtual, retirando pedaços dos tecidos. Expor, por exemplo, o cérebro. Um exemplo. Eu posso estudar, por exemplo... Oi? Que legal. É, é isso mesmo. Se não carregar agora, não se preocupa não. Eu te mostro. Na semana que vem, eu abro. Eu juro para vocês que eu abro. Deixo até aberto aqui, se for o caso, já carregado. Para facilitar. Exatamente. E detalhe, de graça, para vocês, sem nenhum custo, é de vocês. Ah, professor, eu posso usar para estudar? Deve. É muito. Eu vou contar um segredo para vocês. Eu juro que vocês não contam para ninguém. É melhor do que estudar em catálogo. Daqueles livros. Na minha época, o que eu fazia? Eu pegava os livros de anatomia e o professor falava, ó, estuda aí da 1 a 50. Lá, e aí eu grava aquele bando de osso. Poxa. Também em segredo. Não vou contar para ninguém. Era demais. Vamos dizer, um dermo para aquilo ali. Então, o que eu fazia? O que vocês vão poder fazer? Ele marca, digamos, você tem... Vamos dizer que meu dedo aqui é o fêmur. Você clica nele, ele ilumina e você marca o fêmur. Mas, professor, eu queria ver a veia femoral, a artéria femoral que fica ali perto. Ótimo. Você, através do bisturi virtual, retira o fêmur e aparece lá a artéria femoral para você. É desse jeito. É muito legal. É muito legal. Porque o cara está dando erro agora no carregamento. Mas depois eu vou mostrar para você. Tem aplicativos também, né, professor? Como? Tem aplicativo também, que eu tenho um que é basicamente assim e ele tem a visão 3D, tem colorido, dá para você isolar, ele te dá um resumo do tecido ou do oço que você precisou. É bastante interativo, é bem interessante. Tem um aplicativo assim no celular. Muito bom. Exatamente. Aí tem duas forem. Aí tem a parte interessante. Você tem como... Eu posso... Por exemplo, no celular, você visualizaria mais eu mexendo nele aqui. Era interessante você estar em computador porque você conseguiria mais fazer essa manipulação. E o detalhe dele, que eu acho interessante... Peraí. Eu tenho uma coisa aqui. Deixa eu... Está aqui pertinho. Vou mostrar para vocês. Peraí que... Sobe. Não saia, vai. Estou aí. Estou aqui. Deixa eu pegar aqui. Está do meu lado. Aí. Qual o nome desse aplicativo, velho? Oi? O aplicativo é Atlas. É Anatomy. 3D Atlas. Tem também aqueles lá da... Tem aqueles também do... Eu vou mostrar de novo o slide. Peraí. Já vou mostrar aquele slide para você. Pronto. Já peguei o que eu queria pegar aqui. Vou te explicar agora. Deixa eu ver aqui. Peraí. Deixa eu voltar. Está vendo a minha mão aqui? Ah, que legal. É, exatamente. A ideia do que eu estou falando para vocês é muito legal. Porque, por exemplo, eu posso... É como se fosse aqui. Digamos que eu queira remover aqui à frente do meu amigo. Eu não sei se vocês estão conseguindo ver. Estão vendo que está aparecendo aqui? Exatamente. Ups. Deixa eu ver. Só posicionar. Estão vendo que apareceu no corpo? E você, virtualmente, vai removendo as estruturas. Pulmão, coração, no mediastino, os órgãos do sistema digestivo. Tudo isso você consegue fazer lá. Ele gira a estrutura. Em todos os lugares. Em todos os lugares. Em 360 graus. Você consegue ver exatamente estruturas mais internas, mais externas. E o mais interessante ainda não é isso também. Você não tem isso apenas, tá, garotos? Para a questão da... Vamos dizer assim... Só de tergumentar e ossos. Tem para sistema nervoso. Ali você ainda tem sistema nervoso, cardiorrespiratório, coração, pulmão. Você tem sistema digestivo, hormonal. A parte toda que eu vou mostrar aqui para o reprodutor, eu vou mostrar ali para vocês. Todas as áreas... Ele é bem complexas. Oi? Perdão, não entendi. Ele é bem complexo. Ele é bem complexo. Ele é bem complexo. Cortou. Cortou. É, é bastante completo. Sistema nervoso tem ali. Muscular. Então, todos esses itens vão estar inclusos ali. Então, vai ser bem interessante. Vai dar... Vamos dizer assim, dar uma perspectiva melhor à aula. Dar uma dinamismo diferente. E também ficar aqui só batendo, batendo, falando, falando, falando... Também a juiz cansa. Chega uma hora que também cansa. Então, a gente tem que dar variadas nisso aí. Então, eu vou diversificar. Deixa eu voltar de novo lá para os slides. Pelo jeito... Deixa eu ver se ele carregou. Nada. Continua dando erro. Tá bom. Não vamos perder tempo com isso, não. Mas eu prometo para vocês, que semana que vem eu carrego. Os dentes estão até carregados aqui. E mostro para vocês. Deixa eu... Deixa eu primeiro partilhar aqui. Espera aí. Deixa eu partilhar a tela com vocês. Vocês não estão enxergando? Só um minutinho, por favor. Espera aí. Vamos partilhar. E... Espera aí que vai carregar agora. Para a gente poder adiantar. Então, estão vendo agora de novo? Aqui lá, site para acompanhamento das aulas práticas? Sim. Sim, não. Fechou. Acho que vocês não estão vendo. Fechou. Espera aí. Alguém está mexendo no slide. Não mexe no slide. Não pode... Não mexe, você está mexendo no meu slide. Espera aí. Você está avançando no meu... Não mexe no meu slide. Deixa que eu mexo. Se não... Se não vão conseguir ver o que eu quero mostrar para vocês. Espera aí. Pronto. Espera aí. Porque ele vai compartilhar. Deixa que eu mexo no slide. Vamos lá. Deixa eu avançar aqui. Vou continuar explicando para vocês. Não clica aqui, não. O que acontece? Cada um dos sites, obviamente, vai relacionar, e depois eu vou mostrar para eles no momento oportuno, na prática, o que você tem. Você vai ter visualização de células, e microscopia eletrônica, microscopia ótica. A gente vai ter tudo isso aí, mais os atlas dele. Tanto de patologia, como de outros itens. Ou seja, eu vou fazer um conjunto, um pool disso, com mais um OVID, que é exatamente o modelo virtual. Então, eu vou poder te explicar exatamente o quê? Esse processo todo das nossas aulas. Obviamente, eu acredito que eu vou até... Deixa eu me ver. Mais ou menos muscular. Eu geralmente gosto de fazer isso até muscular. Eu prefiro, por exemplo, vocês intergumentar. Eu gosto de fazer logo todo o pacote, logo todo de locomotor, nas três horas de aulas que a gente vai ter. Que eu consigo te mostrar uma coisa só. E deixo o reprodutor no final. Porque aí eu falo de hormônios, de ciclo, de aparelho reprodutor masculino, feminino. Previo deixar isso tudo para a última aula. Ela sozinha. É bem provável que eu faça isso. Toda parte tecida vai ser antes, e o reprodutor vai ser no final. Tá bom? Então, isso aqui tudo vai envolver exatamente a prática. Aí você fala assim, Poxa, Marcos, mas peraí. Prática não seria, de repente, eu estar lá mexendo num cadáver? Esse é o ponto. Não. Não necessariamente. Muitas vezes, garotos, o que acontece? Os eventos que a gente aprende exatamente das práticas é a aplicabilidade do que você tem na aula teórica. E melhor de tudo, e aí vem um lado bem interessante. Se eu fizesse isso lá, ao vivo, com vocês, eu teria que entregar para vocês um roteiro, 30 minutos ou alguma coisa, uma aula bem básica, e rodar para vocês no laboratório. Porque no laboratório, ele não comporta todo mundo. Ou então, se eu botasse todos vocês juntos no computador, eu teria que dar atenção a vocês todos, e bem mais rápido. Aqui não. Vocês vão notar que aqui, a coisa funciona de uma forma mais, digamos assim, o foco, exatamente, a ideia para as perguntas, elas surgem muito mais facilmente aqui. Isso é uma coisa que a gente notou no semestre passado. A gente ficou um pouco receoso em relação a isso. Poxa, será que vai ter um rendimento? Ao contrário, rendeu e rendeu muito. Porque exatamente vocês interagiram, acabou estimulando. É mais ou menos, vocês falaram para mim agora, poxa, legal, Marcos, eu gostei desse modelo que estava aí na sua mão. Essa mesma ideia que você viu aqui, no modelinho aqui da figura da minha mão, do corpo humano, vocês vão ter ele aí. E exatamente, é bem interessante, porque você consegue você mesmo, e conforme as minhas explicações, a gente fazer essa associação de informação. A ideia exatamente é fazer isso, associar a informação. A aula prática é um trabalho onde a gente sedimenta exatamente todo o conhecimento que eu passo para vocês. E é claro, vocês interagem comigo. Ah, professor, poxa, eu ouvi falar disso. Isso está certo. Eu vou, corrijo. Vocês vão, somam o que eu estou falando. E a coisa fica um pingue-pongue. E é assim que é a ideia. Tá bom? Bem, continuando. Vamos lá ao que vocês gostam. Avaliações. Vocês amam avaliações. Eu sei disso. E aí, com isso, sempre a gente vai ter a aula nos cronogramas, tá? Eu vou explicar depois para vocês, em função disso aí. É claro, esse pedaço em vermelho aí não se aplica a vocês, que até dá para notar. Não precisa nem olhar para vocês, que vocês são meninos extremamente dedicados, pontuais, e vão entregar tudo na data certinha. Então, isso aqui, é claro, não se aplica a vocês. Somente aquele Zequinha, que não veio hoje, e nem aquela, sei lá o quê, Flores Bela, que também não apareceu. Aí eles se aplicam vermelho. Mas é claro, vocês são meninos, já estou notando aqui, super pontuais, eficientes, e vão entregar tudo no dia. Isso é muito bom. E entregar no dia o quê? E aí que vem a outra parte interessante, garotos. Deixa eu explicar umas coisas aqui. Antes de entrar aqui no disciplino. Vão ser geralmente trabalhos, tá? Trabalhos que depois eu vou explicar para vocês, que a gente chama, os trabalhos parciais vão ser feitos num sistema que a gente chama de Google Forms. O que é o Google Forms? O Google Forms é mais ou menos uma ideia que a gente teria em relação, tipo o link da aula. Eu não te passei o link da aula, você entrou e está aqui falando comigo? O Google Forms é o seguinte, é um link que a gente vai, eu vou passar para você, e esse link vai estar lá um quê? Pode ser um trabalho em grupo, eu posso fazer um trabalho em grupo ali, vocês analisarem um artigo para mim, isso aí pode ser um questionário, vocês podem responder. Onde esse formulário, tá? Ele vai ser o quê? Acessado a partir exatamente do link que eu enviar. Eu vou enviar e deixar disponível isso para vocês. Geralmente vai ser feito essa ligação, o envio do trabalho, através do AVA. Aí você vai falar assim, mas professor, vai ter uma data? É, vai ter sempre data. Data, obviamente, que eu vou estar liberando, eu vou te comunicar, por exemplo, chego aqui na aula e falo assim, garotos, olha, vamos lá para o AVA, lá na aula 5, pós-aula, tem uma atividade que eu quero que seja entregue no, digamos, hoje é dia, dia, que dia é hoje mesmo? Me ajuda aí, meninos. E não, branco? 25. 25, pois é. Quero que no dia 29, os senhores me entregam esse trabalho até meio-dia. Aí vocês vão começar a trabalhar, fazer tudo, etc, etc, etc. Ah, mas no dia 25, mas no dia 29, poxa, mas será que ele vai fechar mesmo no dia 29? Aí vem a vantagem do chamado Google Forms. O que esse formulário tem? Ele tem um sistema de travamento. Ele chega exatamente no horário que eu vou comunicar a vocês, meio-dia do dia 29, o Google não deixa mais para você mandar formulários para mim. Ou seja, as respostas têm que ser mandadas sempre no prazo o qual eu estipular. Então, você tem que cumprir isso aí. Isso é pontualidade. E se vocês vão notar que eu, os professores, os professores, a torcida do Flamengo vai comprar de vocês. Sempre. Vocês têm que ser pontuais na entrega das atividades. Ah, então isso é muito importante em função disso. Até para a gente manter o nosso ritmo. E para pontuar o quê? E aí vem a outra conversa com vocês. Tudo bem? Ai, perdão. Tudo bem até aí? Alguma perguntinha por enquanto? Fica simples, só para tudo bem. Vamos lá. Tipos de disciplinas. Vocês vão encontrar com esses tipos de disciplinas logo, logo. Tá bom? Nosso tipo de disciplina em especial é de nível 1. E aí você pode atingir até 14 mil pontos. Fala assim, caramba, vou ter que fazer 14 mil pontos? Não, não. Não vai ter que fazer 14 mil pontos. Eu vou explicar já já o que é isso. Você tem 14 mil pontos à sua disposição para você atingir a metade disso aí. Eu preciso da metade disso aí. Menos da metade até. Ah, é? É. O que significa isso, então, professor? Significa o seguinte. Vocês vão ter, além das minhas atividades, atividades as quais o sistema oferece a vocês. Que sistema? O da Croton. Várias atividades, daqui a pouco eu vou te mostrar já já, que está aí nos slides, onde ela vai dar o quê? Subsídios para você exatamente fazer essa pontuação. Vamos dizer que por algum motivo, alguma contingência da vida, você não conseguiu atingir. Poxa, meu, minha pontuação está baixa. Será que eu tenho como fazer alguma atividade? O sistema te oferece isso. Se você seguir daqui a pouco o que eu vou te mostrar, você não tem porquê ficar dependendo, pendurado de prova final, de nada disso. Basta você seguir o passo a passo que o sistema vai dar para você. Tem vários... Daqui a pouco a gente vai chamar de EDs, desafio, nota máxima, vários eventos que eu vou te mostrar já já aí, que vão ajudar vocês. Então, com isso, essa pontuação, que eu vou te mostrar como é a nossa disciplina, como eu disse a vocês, a nossa disciplina é nível 1, tá? Existem disciplinas nível 2, mas essas nível 2 são para outras matérias. Vamos cuidar da nossa em especial. O que significa isso? Vamos lá. Aqui está a cara da gente. Isso é o que a gente tem que fazer. Em primeiro lugar, deixa eu te mostrar o que está em vermelho aqui. Lembra que tinha 14 mil pontos naquele interior? Deixa eu até voltar aqui. Lembra que tinha 14 mil pontos? E você já ficou branco. Nem precisa olhar para você. Já estava branco através do computador. Você vê como a minha mente, eu tenho poder além da mente. Já estava olhando para você. Nossa, ela ficou branca agora. Não, não precisa. Não, eu tenho que fazer 14 mil pontos. Ai, meu Deus. Então, fechou o computador, vamos embora. Não, não vai embora de nada. Olha o que eu vou falar. Você tem 14 mil pontos que você pode tirar. Mas se eu só quero esses 14 mil, sabe quanto? Vamos fazer a conta? Olha que conta difícil. 5.500 com mais 1.500, que são o mínimo. Vamos somar isso aqui. Nossa, dá muito trabalho isso. 10 horas da noite. 5, 5 dá 10, 5, 6 e 7. Eu quero 7 mil daqueles 14 mil. E você vai me perguntar agora nesse instante. Vocês estão com cara de interrogação, um olhando para o outro, como eu estou imaginando. E vocês estão pensando assim. E os outros 7 mil vão fazer o quê? É estudo. 7 mil, exatamente, é o que vocês vão estudar. E eu vou te mostrar de onde é. Vão ser seminários, vão ser exatamente atividades, além da minha, que vocês vão ter a disposição da Croton para conseguir essa pontuação. Vocês vão notar o seguinte. Vai acontecer uma coisa muito interessante, garotos. Poxa, mas esse cara tem tanto assunto, tem tanta coisa. Meu Deus do céu. É óbvio. Você não tem como fugir de mim, não. Você vai precisar daqui a pouco do que eu vou explicar, de avaliação oficial e avaliação parcial. Parcial são exatamente aqueles formulários que eu estava falando agora, lembra? Que eu falei o quê? De trabalho em grupo, trabalho individual, questionário, tudo isso aí. E aqui é minha prova. É a simpática prova que vai ser para vocês. Então, você vai ter que conseguir essas pontuações. No mínimo, na oficial, 1.500 pontos. E na parcial, 5.500 pontos. Somando tudo, tem que dar 7.000. Você, até o final do semestre, tem que estar com 7.000 pontos. E o que acontece? Aí vem aquela famosa pergunta, que vocês também estão fazendo agora vocês. O que acontece se não tiver 7.000? Olha o que está te esperando. Prova final. Por que prova final? Quando você não atinge os 7.000 pontos. Dá avaliação oficial, mais parcial, dando 7.000. Isso tudo. Exatamente não dá os 7.000, o que faz? O sistema zera tudo, você perde todos os pontos. E você vai exatamente para onde? Para uma final, onde essa prova final vale 5.000 pontos. E você tem que fazer 2.500 ali, pelo menos. Então, você vai... Mas você não cair na prova final, você tem que atingir 7.000. Aí você vai dizer, ai, meu Deus. Calma. Não arranca os cabelos ainda não, que ainda temos que falar. Repara o seguinte. Vamos traduzir, vamos primeiro destrinchar o que é a sua oficial e parcial. Estão acompanhando o meu raciocínio, todos vocês, galera, falando sério. Estão acompanhando? Está tudo bem? Se não tiver, para. Inclusive, essa questão das notas, para mim mesmo, é bem difícil, porque é diferente da outra instituição. Foi bom o senhor estar explicando isso aí bem esmiuçadinho mesmo. Essa ideia é essa. Eu também. Pronto. Mas exatamente, não é para ter medo, não. Vou voltar até de novo. Esses 14.000, olha o que eu estou falando. Repara na minha frase. Você pode atingir. Porque é português, né? Não estou falando que você tem que atingir. Não tem o verbo ter. Pode. Você pode atingir os 14.000. Então, para que vai servir os 7.000? Cobertura. Pensa numa coisa. Se eu preciso de 7, eu tenho 14 à disposição, eu posso exatamente o quê? Adiantar minha pontuação antes praticamente o quê? Precisar de poucos pontos na segunda oficial. Tem gente que chega lá precisando, às vezes, o quê? De menos de mil pontos. De tanto ponto que tem. Mas é claro, também tem alguns que ficam na final. Por quê? Simplesmente não faz nada. Aí, milagre também. Eu sou Marcos, não sou São Marcos. Aí, outro departamento. Eu consigo te ajudar. Não, é, não. O pessoal acha que é meio galagreiro. Não. Pô, pessoal, me dá pontinho. Não, não tem pontinho, não. Meu amigo não dá nada. Dizou trabalho. Dizou suor. Quer ponto? Vamos trabalhar. Está tudo certo. Porque eu não dou um décimo. Esse é o meu lado legal. Estou até com a cana ligada, olhando para vocês. Nesse instante, penso que eu estou olhando para os seus olhos, falando isso. Não dou um décimo. Ainda bem que o senhor está com a câmera e a gente está desligado para não ver a cara de reprovação que a gente fez. Não, vai aprovar? Não. Como você já está? Não, peraí. Peraí. Garotos, peraí. Não, mas eu entendi, professor. Não, a oportunidade a gente já tem. Com licença. Com licença. Vou tirar aqui para pronunciar os nomes de vocês. De novo. Já sumiu gente, né? Está vendo só o vario do Zinho? Bianca, Emanuele Melo, Igor Péreclis, Letícia Lima, Letícia Santos, Luciana Nascimento, Ludmilla, Improta, Monique Lima, Rebeca, Sara Carolina, Sônia e três OVNIs aqui que eu não sei o nome. Tem usuário desconhecido. Vou botar o nome aqui para mim. Vocês todos, estou falando de novo, vocês têm 14 mil à disposição. O que eu preciso é sete. Então, continua, professor. Você está me dando de curiosidade. Como é que eu vou conseguir esses sete? Vamos avançar? Primeiro, avaliação oficial. No primeiro semestre, ela vai valer mil pontos. A sua prova, a prova que eu faço, que o Marcos vai fazer, vai elaborar para você, que estão tudo simpática, boa, legal, mil pontos. No segundo semestre, você tem uma segunda prova, vale quatro mil pontos. As duas somadas, valem cinco mil. Ai, meu Deus, tem que tirar cinco mil. Eu preciso só de mil e quinhentos. Já começa por aí, ó. Você tem que fazer, no mínimo, mil e quinhentos. De cinco mil, você tem que fazer mil e quinhentos. Vou contar o segredo. Repara aqui, ó. Se você chegasse, acontecesse algum intempéria, nevou em Salvador, caiu um meteoro lá na Samartã, sei lá. Acontecer alguma coisa, você já tem uns quatro mil aqui. Se não conseguissem, é só fazer matemática. Eu não estou falando nada ainda, não estou nem falando como é a atividade. É só vocês olharem. A gente pensar, ah, não vou passar, não vou sei o quê, vou arracar o cabelo, vou perder meu louro. Nada disso. Olha para cá. Primeiro bimestre, mil pontos. Segundo bimestre, quatro mil pontos. Cinco mil. Você tem ao todo, para conseguir, no mínimo, um mil e quinhentos. Começa por aí. Depois, avaliação parcial. É a avaliação que eu te dou. Eu te dou exatamente essa avaliação com antecedência. Com uma semana. Às vezes eu faço em grupo, cinco pessoas, quatro pessoas. Dois mil e quinhentos pontos tem aqui. Isso tudo, depois somado, vai dar cinco mil e quinhentos. Tá bom? Porque tem as outras a tirar. Por que tem cinco mil e quinhentos aqui, professor? Já vou te explicar por quê. Porque vocês não viram o resto. Que é exatamente independente de mim. Por isso que é parcial. Mas só aqui comigo, se você obedecer, se você fizer tudo o que tem que fazer comigo, fizer meu exercício, entregar tudo, é só entregar na data. Não tem mistério nenhum. Não vou te perguntar a teoria da relatividade. Vou te perguntar tudo dentro do que nós estamos conversando. Integro mental, locomotor e produtor. Só isso. Você só aqui já tem garantido 2.500. Somados, os dois, tem que dar 7 mil. Para você não cair na prova final e passar. Caso você perca uma das provas de mil ou quatro mil pontos, você tem uma segunda chamada. Que ela também vale 5 mil. Também tem isso. Ainda tem isso? Ah, mas eu perdi. Ah, meu Deus. E aí, o que eu faço? Você pode fazer a segunda chamada. Para você ter uma ideia, garoto, às vezes, as pessoas... Alguns eu acho mais inteligentes. Às vezes eu falo, faça a segunda chamada. Tem gente que faz a segunda chamada porque... Ah, não, mas eu quero fazer a prova final. Não faça. Faça a segunda chamada. Passa. Presidente final. Por quê? Dá. A pontuação dá. E por que você está falando tanto que dá? Olha agora por quê. Começa por aqui. As chamadas atividades transversais. Isso que é o interessante. Todos vocês estão me escutando agora? Estão me vendo? Por favor? Sim. 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 Olha o que eu vou falar. Eu vou falar olhando direto para você. Não me deixa de fazer isso. Está na sua frente. Estudo dirigido, cursos complementares, cursos livres e desafio nota máxima. Isso aí é que vai te dar muito ponto. Não é pouco ponto. É muito ponto. Tudo isso aqui sendo feito, cumprido, na época, na data, bonitinho. Eu te garanto. Tua pontuação extra vem exatamente daqui. São exatamente o quê? Estudos. Por exemplo, estudo dirigido matriz. Você exatamente vai ter estudos dos quais você faz exatamente o quê? Perguntas. Cursos complementares são cursos ao seu gosto. Cursos exatamente que vão o quê? Melhorar vocês profissionalmente. Ou seja, além de você ganhar aqui, além de ganhar um certificado, que você não ganha esse certificado, os cursos livres, vocês ainda ganham pontuação nisso. Melhor que isso, só uma mão com mel, né? Muito moleza. Aqui embaixo, na tela do desafio, nota máxima, que vai começar mais ou menos por volta do dia 30 de agosto. Vai aparecer um ícone lá no computador de vocês. Favor, clicar e fazer. Aquilo ali exatamente são o quê? Exercícios, são atividades. Tá bom? É tipo um simuladinho. Você vai fazer aquilo ali para responder. Então, com isso, se você cumprir isso aqui, isso aqui é independente de mim, tá? Na faculdade, no sistema da Croton, isso está disponível para vocês. Consigo meus pontos? Consegue. Olha por quê. Vou passar o próximo slide. Olha agora a pontuação. 1.500 no estudo matriz, mais 300 de curso complementar por curso, mais 300 por curso livre, de novo, olha a minha éfase, por curso. Fiz três, minha conta, vamos lá. 300 vezes três. 900 por, professor? Isso mesmo. 900 pontos. 300 por curso. E mais ainda, o desafio da data máxima, repara, que a cada 9 mil pontos você ganha 3.500. Vamos fazer uma conta grosseira com vocês? Olha só. 5, 10, vai, 1, 3, 1, 4 e 1, 5. 5.600 só fazendo um cursinho de cada um deles. Dá ou não dá para atingir? Se você disser que não dá para atingir, eu vou ficar preocupado. Estou falando de 7 mil, eu estou falando de 7 mil que você precisa, só nisso aqui, e ainda fazendo minha atividade, você não consegue atingir 7 mil, garotos? Estes cursinhos são pagos, professor? Não dá para atingir 7 mil, garota, você comprou um pacotaço, concentrou na Enime? Vem tudo junto. Graças a Deus. Não tem que pagar nada. Por isso que se chama livre. Ah, que legal. Estou raciocinando. Tem tudo isso aí que o senhor, tem tudo isso no nosso portal? Isso aí, garota. Vai começar tudo isso a vir para você. Isso mesmo. Ótimo. Dia 30 de agosto. É bom que tenha, professor, um passo a passo para a gente aprender a mexer nisso tudo aí, viu? É, professor. Eu estou mais perdida que em cego e em tiroteio. Também estou perdida, viu, nesse portal. Esses ícones vão abrir uns poucos. E é tudo em inglês e eu não falo quase nada. Vamos responder duas perguntas aí que você me fez. Vamos, primeira pergunta. Como é que eu vou aprender esse passo a passo? Os ícones vão estar lá e é tudo autoexplicativo. Começa por aí. Vai estar esses ícones lá. Agora, vocês têm que chegar e clicar. Tem que chegar e fazer. Ah, mas eu tenho aqui, eu tenho quadrigêmeos e tenho épocos e estão ocupados no ano de semana. Não tem problema, faz domingo. Faz uma hora. Faz no celular, só abre o celular. Faz lá. E veja, essas são as famosas atividades transversais da Unime. Isso aqui é um segredo nosso. Então, eu só vou falar para vocês. Ninguém sabe. E só isso aqui, se você anotar, eu fiz uma soma grosseira com vocês. Tem 5 mil pontos aqui. Qual era a mesma pontuação que vocês precisam? Esqueci. Me deu um branco. Me conta. Quanto é que vocês precisam para eu poder passar direto? 7 mil. 7 mil. 7 mil. 7 mil. Eu acho que dá, não dá? Uhum. Uhum. Melhorou agora? O cabelo está menos branco agora? Um pouco. O desespero está dando um alívio. Está dando um alívio. Vai dar. É isso que eu quero fazer. Mas se fizer. Não é chegar a faltar 48... Ah, passou. Vai fechar amanhã. Não tem como dar uma esticada. Não tem como esticar nada. Tudo vai ter muito prazo. Vocês vão notar que ele, inclusive, vai ficar te falando. Isso vai ficar lá buzinando o seu ouvido o tempo todo. A Kelly deve comentar com o pessoal de enfermagem. A Ana vai comentar com o pessoal de biomedicina. Fábio vai comentar com o pessoal de fisioterapia. Ou seja, além de eu estar falando isso, Fábio e a turma toda, de todos os coordenadores, vão estar falando com cada um dos cursos. Meninos, não virem as costas. Eu vou dar um conselho de professor Marcos. Mas de Marcos. Não virem as costas pra isso. Isso aqui, ó, salva vocês. E você vai olhar pra... Ah, posso te contar mais um segredo? Isso não é só pra uma matéria, não. É pra um pacote geral. Essa nota que a gente acumula. A gente tem que fazer vários cursos. Cada por disciplina ou é uma grade só de nota de cursos? É uma grade só de nota. Mas isso aí melhora a tua pontuação no cúmputo geral. No sistema. Ele vai alimentar teu sistema. Entendeu agora onde eu quero chegar? Sim, entendi. Negredo nosso, mas a gente entendeu. Pois é. Eu tô contando... Como diz, eu tô mostrando o caminho das pedras. Continua com pedras. Muito. Vocês vão notar que tem muito assunto. Tem muito trabalho. Onde é que eu posso ver esses cursos? Onde é que eu posso ver quais cursos tem disponíveis? Eles vão ficar... Perdão, não entendi porque cortou. Fala um pouquinho de novo. Onde é que eu posso ver? Onde é que eu posso ver, por favor? Igor. Ponto, Igor. Pode falar. Onde é que eu posso ver quais cursos estão disponíveis? Igor, veja só. O sistema abriu agora pra vocês. Então, tem algumas coisas que ainda não tá ainda disponível. Eu não sei como é que tá a questão dos cursos, tá? Mas dá uma pesquisada. Mas daqui a pouco eles vão começar a abrir esses cursos. Tem tempo, calma, que inclusive eu vou falar de datas daqui a pouco, de provas, de tudo. Você vai ver que ainda tem muito tempo até chegar lá, tá? Para as nossas provas, para tudo isso. Isso vai te ajudar até antes, né? Porque nossa... Como a gente chamaria em inglês? Minha amiga tá falando que eu vou ensinar ela também. O deadline, o fim de festa, vai ser em 9 de dezembro. Nosso último dia de aula. Até lá, esses cursos estão todos feitos. Tem muito tempo aí. Estamos só conversando com vocês. E no caso, assim que abrir, a gente pode já ir fazendo ou tem uma data específica? Manda bronca, garota. Pode sim. Vou até aproveitar que eu tô com um calendáriozinho aqui. E o Igor tá me perguntando de datas. Dia 30 eu sei que abre o desafio nota máxima. Você vê, a gente tá em 25. Daqui a uma semana, vai abrir o desafio nota máxima. O maior deles. E ele vai ter um tempo. Mas não dá bobeira nessa história esse tempo, não. Às vezes, esquecem. Ah, tem um monte de coisa. Eu tô trabalhando. Tô fazendo sei lá o quê. Tô andando de skate. E esquece isso aqui. Não esquece. Abril. Faz o que a amiguinha de vocês tá falando. Vai fazer seu curso. Fecha logo. Se livra disso. Vão cobrar de vocês muito os estudos dirigidos, tá? Que os estudos dirigidos, os EDs, são importantes. Vão ter datas. Que, inclusive, eu vou comentar em aula. Como é que estão os EDs. Os coordenadores vão ficar nos pés de vocês. Em cima do líder de turma. Pra ver isso aqui. É importante. Os EDs têm que ser feitos. E os cursos, exatamente, que o Igor e que vocês estão me perguntando. Aí, depende. Vai ser aberto conforme o tempo. Ah, eu preciso fazer 10 jogos de uma só vez. Não, calma. Você tem um semestre. Vai fazendo aos poucos. Vai fazendo aos poucos. E cada curso desse, como eu te falei. É importante por quê? Não só pelo curso, em cima. Por causa da formação de vocês. Vai ser legal. Perdão. Deixa eu só beber um golinho de água aqui. Só um minutinho. Ele vai ser bom por causa da formação de vocês. Tá bom? Então, com isso, vai te ajudar bastante. E, além disso, ainda vai ter um certificado. E, meninos, apenas uma coisa. Vocês são graduando e estão começando. Papel sempre ajuda. Papel indica que vocês são esforçados na faculdade. Papel indica que vocês fizeram curso com carga horária. Estão se dedicando para a sua formação. Isso é muito importante. Ter essa mentalidade desde o início. Você já tem que ter essa cultura. Isso é uma cultura. Uma cultura universitária. Não é chegar. Ah, não. Vou deixar para lá. Já conseguimos 7 mil pontos. E chuto o pau da barraca. Não. Vocês têm que melhorar. Lembre-se. Já vou falar uma coisa para vocês. Vocês são caloros. Já podem ouvir isso. Vocês não querem ser mais um na multidão. Querem? Enquanto eu bebo minha água. Respondo por vocês. Acredito que não. É gratuito. Vocês têm que ter destaque. Destaque já começa por aqui. Faça seus cursos. Faça sua carga horária. Isso tudo vai espelhar também na onde? No próprio currículo de vocês. Na própria formação de vocês. Então, isso é importante. Pela pontuação e pela formação. Muito importante. E aí você vai para o meio e pode estar pensando assim. Ah, eu vou fazer logo 7 mil. Vou ficar de bobeira. Ah, mas eu consegui 14 mil, professor. Acumula? É poupança? É dentro de câmbio? Não. Não é. 7 mil é para o que você utilizou. O resto é aprendizagem. Que você precisa. Então, é importante vocês fazerem isso. Tá tudo bem? Estão entendendo o que eu estou falando? Não se preocupe com a pontuação. 7 mil pontos. Até com a senhorita que estava falando agora. Ah, que não está faculdade. Até voltar um pouquinho aqui. Deixa eu até voltar um pouquinho. Espera aí. Vai travar agora. Até voltar um pouquinho aqui. Não vai se assustar com esses 7 mil. Lembre-se que 7 mil que você vai conseguir. Tem meus. Meus. No Marcos. Só você fazendo os meus trabalhos. Você cumprindo. Fazendo tudo bonitinho. Estando aqui na aula. Bacaninha. 2 mil e 500 já no bolso. Ou seja, dos 7 mil. Já tiramos 2 mil e 500. Caímos para 4 mil e 500. Só com aquilo que eu falei de transversal, garotos. Você já tem 4 mil e 500. Ou seja, a parcial. Você já bate. E faz a prova. Porque lembre-se disso também. Parcial e oficial andam juntos. Você tem que estudar. Não significa também que. Ah, vou fazer os 14 mil de parcial. E está tudo bem. Ah, ah. Lembre-se da minha prova. Você tem que atingir meus pontos. Você tem que fazer isso aqui. E aí vem a outra pergunta de vocês. E a prova, professor? Como é que ela é? Aí vem outro ponto também. Geralmente eu uso questões de múltipla escolha. Múltipla assertiva. Às vezes tem uma questãozinha. Opa. Tem uma questãozinha aberta. Mas nada também paranormal. Tudo dentro do que eu falo. Mas tem que estar aqui. Notaram que eu falo pouco, né? Já viram que eu sou muito calado, né? Pois é. Eu também. Percebeu o silêncio. Pois é. É que eu pergunto muita coisa. Vocês têm que estar aqui. Porque olha o que eu falei para vocês. O Ava anda com meus slides. Que anda com o que eu falo. Vocês vão ver slides meus. Que tem duas figuras. Três figuras. Eu vou falar com a maravilha. Então vocês têm que estar ligados em mim. No meu slide. E no Ava. Tudo vai trabalhar junto. Para o nosso conteúdo. Tá bom? Vamos continuar. Estou quase acabando. E aí? E aí? Ai, caramba. Vocês veem de voltar para trás. O desafio nota máxima. Que eu acho que eu também. Inclusive eu esclareci. Mas deixei ele aqui mais destacado. Por quê? Ele é muito ponto, né? Três mil e quinhentos. E lembre-se. Aqui é o que eu falei para vocês. Ele é um simuladinho. Com vinte questões. Nada demais. Dá para fazer. Tá bom? Ele tem, inclusive, ele tem os cursos de nivelamento dele. Para você fazer. Tudo isso não com o outro. Então aquela sua pergunta, Igor. Que você fez ainda agora. Tudo isso anda junto. Conforme for aparecendo. Ah, tem que estar em desespero. Fazer uns cinquenta agora. Não. Calma. É cumprir o prazo. Cumpra o prazo que está ótimo. Se vocês cumprirem o prazo, meninas. Vai dar tudo certinho. Só não deixa eu fazer tudo em cima da hora. Eu chegar aqui, meninos. Olha. Tipo assim, hoje é dia de terça. Olha, quinta-feira está fechando já. O desafio não está máximo. Tem que fazer. Aí um está dizendo. Ah, tem isso. Tem aquilo. Aí fechou. Acabou. Não tem mais papo. Perdeu. Jogou 3.500 pontos pelos gordos. Então fique esperto para esses cursos. Para esses... Vou botar até de novo aqui de novo. Para todas as atividades. Que elas vão te ajudar nisso. Os sites, inclusive. Até a sua pergunta, Igor. Dá uma olhadinha nisso aí, tá? Em relação ao que você está vendo aí. Entra nesse site depois. Depois da aula. Porque eu não sei se vai demorar muito. Esse meu slide para o sistema. Anota esses sites aí. Já dá uma olhada lá. Ver se tem alguma coisa liberada para vocês. Se não tiver, vai abrir. Daqui para a semana que vem. Tá bom? E passe para os colegas de vocês. Que não estão aí. Ou por algum motivo saíram da aula. Depois vocês veem isso. Deixa eu continuar aqui. Acho que aqui está bem batido isso, né? Está claro, garoto, aquela questão da pontuação? Falando sério agora com vocês. Não dê bombeira com aquilo, não. Ali, pô, aquilo ali salva vocês. Que é uma maravilha. Então precisa entender. Para achar que... Ah, pô, 7.000 pontos. E agora que eu faço a matéria tem muita coisa. Não, calma. Dá para fazer. Lembrem-se. Tem minha prova. Você tem que cumprir também a minha atividade. Mas também tem essa parcial. A parcial te dá muita tranquilidade. É o que as meninas estavam falando agora. Poxa, agora eu fiquei mais tranquilo. E é para ficar tranquila mesmo. Porque junta a minha parcial com a parcial do sistema. Acabou. Você passa mole. Passa tranquilo mesmo. Se estudar. Agora se deixar para o filme lá. Aí é com vocês, Roberto Carlos e as valerias. Vamos lá. Prazos. Já está tudo. Nossa, a Marcela marcou até a prova. Até a prova final está aqui. Está tudo aqui já. 24 de agosto. Início das aulas. Começamos, graças a Deus. De 5 a 10. Aqui, olha só. O que eu estava falando para vocês. De 5 de outubro a 10 de outubro. Prova oficial do primeiro trimestre. Até ali. Já tem 200 pontos de parcial que vai entrar. Tem as parcieiras parciais que vão estar prontas. Tem alguns desses cursos que vocês já vão ter feito. Vocês já vão ter chance de fazer muita coisa até outubro. Estamos em agosto, garotos. Estamos em agosto. Tem muita história até lá. Dá para fazer. Aí, depois. Aí, ela já vem um pouquinho coladinha. Sempre é assim mesmo. Prova oficial do segundo trimestre. 30 do 11 a 4 do 12. Especificamente, a nossa vai ser 1º de dezembro. É isso? 1º de dezembro. Depois, prova de segunda chamada. Para quem precisar, caso haja necessidade. Nossas aulas encerram em 9 de dezembro. Fiquem tranquilos em relação a isso. Falo muito, mas sou um relógio. Quando chegarem aqui, na 2º dezembro, já está tudo pronto. Minha parte... Ontem teve aula de enfermagem? Oi? Perdão, não te ouvi. Ontem teve aula de enfermagem? Não, não. A professora de enfermagem até falou isso. Vocês não tiveram aula ainda. Essa também é minha primeira aula noturna. Eu acho que os outros cursos também, muitos não tiveram. Também usou a turma de... O que chama? Fisioterapia, Biomedicina, Educação Física também não. Ontem teve fisioterapia, né? Ontem teve fisioterapia, né? Teve fisioterapia? Eu fiz a enfermagem, teve semiologia. Ah, mas enfermagem não teve, não. E aí é de terça a sexta. Isso confere? Confere. Eu acho que confere, sim. Segunda-feira não tem... A minha grade é de terça a sexta também. A minha grade é de segunda a sexta, afalgando a quinta. A minha grade é de terça a sexta. Quem está falando comigo é a Luciana? Também. Eu que te perguntei. Foi isso. Então, pronto. Kelly, amanhã vai conversar com vocês. Mas ela tinha conversado comigo hoje mais cedo, porque ela pediu o link, né? Por isso que vocês entraram logo. Ela me comentou isso aí. Que a grade... A primeira... Eu que ia fazer a recepção de vocês. Eu faria essa recepção de vocês. Então, teoricamente, sua grade realmente é de terça a sexta. Eu não sei, né? Porque também eu lido com... Como eu sou do ciclo básico, eu lido com várias turmas. Mas, por acaso, eu escutei por isso que eu estou passando a informação. Mas amanhã ela vai conversar com vocês. Ela sempre faz questão, porque ela está no... A grade... Oi? A grade fica no portal, é porque eu não consegui via minha ainda. Sim, sim. Pronto. Vamos lá. Se é bom você perguntar também. Isso vale para todos. As disciplinas de vocês vão estar disponíveis. Tá bom? Então, a gente... E aí vem uma outra coisa importante, garotos. Não sei se eu coloquei aqui. Espera aí. Ah, não. Não coloquei. Mas tem um outro slide que eu boto isso. Vocês têm que... Bem, vocês têm que cumprir isso, porque eu tenho... Porque tem um outro detalhe. Tem pontuação, tudo bonitinho. Porém, tem uma coisa que o sistema anota. É presença. O sistema cobra isso de vocês. Vocês têm que ter 75% de presença no sistema. Porque senão ele trava. Você tem que estar aqui. Ah, você vai ficar fazendo chamada. Eu não. Veja. Veja só. O próprio sistema contabiliza, professor? Contabiliza. Pelos nossos longings, é isso? Deixa eu explicar. Deixa eu até sair aqui do slide e falar isso para vocês. Vamos lá. Deixa eu ligar também a webcam e falar isso. O sistema tem uma planilha, tá? Por exemplo, se vocês fizessem uma prova no AVA para mim, eu sei. Até o momento que... Olha só. Deixa eu explicar isso para vocês. Todos para vocês ficarem claros para todos vocês. De todos os cursos. Quando você entra no AVA, eu sei a hora que você entrou, quanto tempo você ficou e qual hora que você saiu. O sistema me fala isso. Tem uma planilha de levantamento disso. Para cada um dos cursos. Cada uma das minhas disciplinas eu sei. Quanto você fica. Se você faz uma prova no AVA... Oi? Perdão, não te ouvi. Perdão, não te ouvi. Ele conta o tempo de entrada até o tempo... Conta, conta. Digamos, digamos agora. 21 horas e 1 minuto. 21 horas e 1 minuto. A senhorita entrou. Ele vai me dizer que 21 horas... Digamos, você ficou 5 minutos. 21 horas e 6 minutos e tantos segundos, você saiu. Ou seja, seu lá na frente, que é geralmente eu faço isso. Que às vezes o que acontece? Eu falo tudo... Eu não falei tudo isso para vocês e vocês ficam animados? Pois é, eu falo tudo isso para os meus alunos e muitos deles, metade não faz aqueles exercícios. E eu vou lá e checo. E aí eu começo a cobrar. Porque agora está tudo bem. Mas eu vou começar a monitorar. Estão fazendo exercício, então está tudo ótimo. Então a coisa está fluindo bem. Seguiram o meu recado. Está bacana. Que é bom para vocês, né? Não é só que... Veja, vocês chegaram a um novo nível. Vocês estão em um nível diferente, garotos. Não precisa aí você falar assim, poxa, o Marco vai ficar fazendo chamada, Joaquim... Eu não. Sai dessa. Isso não. Eu tenho... Eu tenho... Hora, tempo para falar de aula. E é isso que eu vou fazer. Muita coisa. Vocês já notaram que o assunto é grande. Vocês puderem entrar lá no sistema que não entrou ainda, vocês vão notar que tem muita coisa. As quatro unidades têm muito material. E o meu tempo vai ser exclusivamente focado para isso. Por isso que eu tenho um sistema online que cuida disso. Por isso que ele está online. O lado online, ele é benéfico para mim por esse motivo, garotos. Porque eu consigo exatamente focar, canalizar a minha atenção para o conteúdo. Eu não fico preocupado. Por exemplo, eu sei que aqui... Você tem uma ideia. Vamos lá. O Tins, ele me avisa. Vocês eram 14, saiu um. Ele avisa para mim. E eu posso simplesmente checar. E eu sei quanto tempo vocês ficaram, né? O Tins me fala isso. Ele tem um relatório. Mas eu não fico... Ah, não. Que a Silvanita, não sei das quantas... Eu não. De jeito nenhum. Eu não acho compatível com vocês. Eu acho que... Não, mas vocês da noite. Vocês da noite. Eu acho um grupo legal. Eu gosto de trabalhar com o pessoal da noite. Por quê? Sempre trabalho com o pessoal da noite. Fazer meus 20 anos de ensino. Porque eu sempre acho que vocês são mais focados. Sabe o que quer. Abraçam. Vamos lá. Marcos, eu não estou entendendo. Vamos de volta. Eu te explico uma. Você pode me perguntar dez vezes. Meninos, vocês vão notar uma coisa. Se você disser que eu não entendeu, eu repito. Se você não disser que eu não entendeu, repito de novo. E se você disser, entendeu, na terceira vez, adivinha o que eu faço? Repito. Se não der certo... Professor, isso é muito importante, viu? Porque um dos motivos pelo qual eu optei por trocar de instituição é que a gente não tinha esse suporte de disponibilidade do professor a ensinar. Então, muitas vezes o aluno ia fazer uma pergunta e era constrangido na aula, ao vivo, por ter uma dúvida que parecia pouco e tal. Então, isso era horrível. Luciana, quer que eu te fale uma coisa? Vamos dizer, vamos dar um exemplo prático. Ela vai ter sistema muscular. E eu vou falar para você de bioquímica do músculo. E vou falar lá de calça, TP, que fibra grossa, fibra fina, tem troposina, tropomionina, troposina, miosina, tudo isso ligado. Aí você vai dizer assim, Marcos, eu não entendi. Eu volto, explico de novo. Vou te botar um vídeo, vou te botar um material. Ah, mas você precisa chegar e ir nos quatro ali. Eu não. Na hora que eu vou sentir que vocês entenderam, aí que vem a interação. Aí vem a interação. Porque aí, o que acontece? Agora está bacana. Agora a gente tem 24 horas, está light, estamos conversando, está fluindo. Está beleza, estou vendo que está tudo bem. Gostando. Mas esse pique de vocês tem que ir até, eu quero vocês até assim comigo, até novembro. Vai cansar mais. Vai ter hora que vai, ó. Vai ser fogo. Mas tem que acompanhar. Porque é aí que você interage. É nessa hora que você não pode dar aquele escorregão. Entendeu? Aí o que depender é do... Tanto que está gravado, como eu te falei. Está gravado, é documento. Está falando, está documento. O que você precisar de mim, estou dispensando. Você nem pense. Ah, poxa, mas aí você queria chegar até a musculatura lisa. Eu falo depois. Eu dou um jeito. E não vou precisar de aula extra, não, garoto. Eu tenho carga de horário suficiente para isso. Vou te contar outro segredo. Adivinha por que eu botei duas práticas, cumprindo todos os horários, para não ficar picotando a aula toda hora. Estou falando de... Ih, parar para a prática. Ih, parar para a prática. Botei duas práticas, início e final, para quê? Para isso. Porque aí eu vou te dar suporte para o que você quer, por exemplo, Luciano. Pelo, eu quero falar um pouco melhor, Marcos, sobre células do tecido conjuntivo. Porque eu vou falar lá de hipócitos, falar de osteoblasto, osteoclasto. Eu quero ouvir um pouco melhor isso. Você vai me perguntar, beleza. Não preciso me preocupar com... Ah, vai parar a prática agora. Não, a gente vai usar a prática setorizada. E detalhe, eu quero usar essa prática como se fosse uma revisão. E aí é que vocês vão achar legal. Porque na hora que você falou, poxa, Marcos, você pegou aquele modelo bacana. Ah, você falou em tecido muscular. Estou vendo aqui o músculo do braço. Musculatura esquelética, porque ele mexe o braço, não é isso? Vocês vão associar, sim. É isso que eu quero que vocês façam. E aí você vai ver que vai fluir diferente. Prática. Entenda uma coisa. O termo prática é por o quê? Um assunto ou algo que eu passei para você, no quê? Numa contextualização. Ou seja, ou numa contextualização profissional ou em algo do seu dia a dia. Senão não tem sentido o que eu estou falando aqui. É um monte de definições. Eu te dou um livro. Você vai notar que, inclusive, você tem um livro lá online do KLS. Tem um livro de vocês. Vocês têm lá. Vão estar seguindo. Você vai dizer, ah, Marcos não falou disso. Mas às vezes vai interagir, como eu falei. Slide, interage com aquele livro. Que interage também. Perdoe-me. Que ele vai interagir também com o que eu falo. E aí vem vocês. Por isso que eu preciso tanto da pergunta de vocês. Por isso que eu estou sendo, inclusive, incisivo nisso. Eu faço questão que vocês me perguntem. Você tem que me perguntar. Senão, eu vou tocar o assunto. Pô, 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 pô. E vou acabar. Mas a ideia não é acabar. A ideia é fazer vocês entenderem da melhor maneira possível. Entendeu agora, Luciana? Sim, professor. Você vai jogar nisso? Alguém mais? Tudo bem? Para fechar essa história de pontuação, não quero ninguém assustado com isso. Ainda mais que vocês estão chegando agora. Isso vai ser para mim e para todas as disciplinas? Sim! Essa é a parte boa. Isso vai te dar sustentação para todas as outras. Um prão. Veja. Vocês vão notar que, inclusive, depois vocês vão ver no material. Acho que eu tenho o material de vocês. Dos discentes. Onde esse material... Deixa eu só pegar um pouquinho de água. Eu sei. Você vai ver o seguinte. Eles vão falar... Vai falar a mesma coisa que eu estou falando. Agora, não relegue. Não releve. Tenha esse interesse. E quando você vai falar... Marcos, quando é que está lá? Pega depois meu... É como eu falei. Essa aula, ela ainda não vai estar no AVA. Eu vou estar postando para vocês. Deixa eu até explicar o que eu vou fazer. Ela vai sair gravada daqui. Eu vou jogar isso no AVA de vocês. Lá no Instologia... Perdão. Tegumentar. E vai ter um link do YouTube. Eu vou converter isso num vídeo do YouTube. Vocês vão pegar esse vídeo e vão ver. Vão ver a mesma aula. Tudo aqui. A Carla falando no início. Eu falando. Brincando com vocês. Falando dos pontos. Vai estar tudo lá. Usa. Isso exatamente. Pega as informações que, de repente, eu posso estar falando mais rápido. E usa. Vai ser muito difícil. Pega o site. Se você não anotou o site. Vai lá dar uma olhada. Vocês estavam me perguntando isso agora. Ah, Marcos, está aberto alguma coisa dos cursos? Eu não sei. Realmente, eu vou te ser sincero. Eu não olhei. Mas vá. Achecar. Pode estar certo. Daqui para semana que vem já está aberto. Até 30 de agosto. O desafio nota máxima vai estar aberto. Isso aí é uma informação, inclusive, da coordenadora geral. Então, 30 de agosto. Se quiser já fazer. Já pode abrir seu desafio nota máxima e fazer. Que vai ser domingo, se eu estou bem certo. Domingo, segunda. Já faça. Quanto antes vocês já poderem adiantar, é menos carga de assunto que você vai ter. Porque você não vai ter só te argumentar. Você vai ter todas as suas grades que vocês têm aí. Com atividades, exercícios, trabalhos. Gente cobrando de vocês. Vários tipos de cobrança. Com a professora Carla e os outros professores. A professora Ana vai falar da biomedicina. O professor Fábio lá para fisioterapia. E educação física. Então, vocês vão notar o seguinte. Todos eles vão falar. Tem o mesmo discurso. Mas só de formas diferentes. Agora, uma coisa é certa. Essas atividades chamadas de transversais. Ela é sopa exatamente para poder ajudar vocês. Vocês não se assustarem com essa pontuação toda. Não deixe se sobrecarregar. Porque pensa uma coisa. Eu te cobrando sete mil. Sei lá. Uma disciplina XYZ. Te cobrando um monte de pontos. Se você já tem como exatamente aliviar isso antes. É menos estresse. Você falou. Vocês têm o quê? As responsabilidades familiares. Alguns são casados. Alguns são exatamente o quê? Têm responsabilidade com o trabalho. E por aí vai. Então, com isso. É importante. Quanto antes você tirar essa carga dos ombros. Melhor. E um bom caminho. São esses cursos aí. Me fiz claro, garanto? Sim. Professor, eu tenho uma dúvida. Fala, Ludmila. Essas mesmas pessoas que estão aqui comigo de enfermagem. Serão aqui onde está na presencial? Nas suas. Depende. Depende das grades. Vocês. Uma coisa é certa. Às vezes você está aqui. Por exemplo. Tem turma que começa. Você quer um exemplo bom, Ludmila? Eu tive alunos que começaram juntos. Foi semestre passado? Foi. Pô. No início. Antes da confusão da Covid. Eu. É retrasado, perdão. Foi retrasado. Foi no final do ano passado. Eu cheguei. A turma de enfermagem tinha lá uns 20. Quando foram encontrar comigo imunologia. Depois eles tiveram imunologia comigo de manhã. Só tinham cinco. Foram dispersando. Porque vocês começam a fazer coisas de férias diferentes. Disciplinas diferentes. Fazer opções. Às vezes o indivíduo perde. Resolve fazer de novo. Não sei. Às vezes tem isso. Mas como eu falei para vocês. Não tem motivo com essa pontuação toda. Eu estou sendo bem honesto. Eu estou sendo bem verdadeiro com vocês. De perder disciplina. Não precisa. É só estudar. É só fazer o mínimo. Se fizer o mínimo. Está tudo certinho. Deixa eu fechar o slide. Que aí a gente encerra. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa. E vocês estejam à vontade. Só um minuto, por favor. Deixa eu só. Cadê? Aqui. Compartilhar. Estou quase acabando. Nossa. Vocês não vão falar mais não? Viu para você que eu não falo mais. Hoje, né? Vamos lá. Está carregando. Então, como eu disse a vocês. As datas. Estão vendo o slide já de novo? Datas importantes? Sim. Pronto. Essas datas aqui são mantidas. Mas qualquer coisa. Aqui em vermelho. No cronograma. Pode haver uma mudança. Alguma eventualidade. Eu acredito que não. Eu acredito que não. Vou ser sincero novamente. A aula aqui. Ela rende. Ela é muito mais. É muito mais fácil. Eu avançar no assunto. Do que exatamente. Também lá. Porque querendo ou não. Às vezes tem interrupção. Às vezes o aluno está na sala de aula. Bate porta. Faz não sei o que. Aquelas coisas. Normais. Mas aqui. Quando é online. A aula segue. Num compasso bem interessante. Ela é muito mais focada. Então. Facilmente. Quando chegarmos aqui. Na nossa. Na nossa prova oficial. Aqui no final. Quarto de dezembro. Se eu não já acabei. Eu vou estar bem próximo de acabar. Então. Enquanto a isso. Não se preocupe. Ah pessoal. Eu quero mergulhar nos livros. Tá bom. Temos aqui a nossa bibliografia. Tá bom. Junquere Carneiro. Se me perguntarem. Quais eu gosto. Eu gosto de Junquere Carneiro. Tortore. Eu acho bacana. Gaiton. Gaiton é bom para. Um pouco de fisiologia. Essa coisa exatamente. De tecido muscular. E. E. hormonal. Esses livros. Alguns deles. Tortore. Eu sei que tem PDF. Muitos deles tem até PDF. Se não tiver. Dá uma olhada na biblioteca. Tá. Na. Na. Na própria biblioteca. Deixa eu. Deixa eu ajudar aqui vocês. Espera aí. Espera aí. Opa. Deixa eu compartilhar. Cadê minha. Deixa eu ver se eu compartilho. A tela aqui. Ele carrega. Vamos tentar. Estão vendo a minha. Estão vendo a tela do meu computador. Ou não. Acho que não. 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 Está me informando aqui que não está. Eu estou acabando já. Vai carregar agora. Agora vocês vão ver. Então. Deixa eu abrir uma outra. Janelinha aqui. Agora vocês estão vendo. A própria biblioteca. Mas ainda está lento. Nossa. A própria biblioteca permite isso. Deixa eu ver se ele consegue. Anotar mais tarde. A própria biblioteca virtual já permite vocês acessarem. E aí. Gostaram? Está tudo bem? Sim. Ah. Muito bom. Sim. Bom. Que vocês não vão sair correndo. Porque se não amanhã a Kelly vai bater. Você voltou. Está assim. Não sei o que é. Aí eu capanho. Está vendo? Quer lembrar? Vai, professor. Não. Gente boa. Estou brincando. Já ia correr amanhã. Ao contrário. Ela é muito comunicativa. Você vai notar. Se você achou comunicativa. Imagina ela. Pensa dois marcos juntos. E o link para entrar amanhã vai ser como? Elas devem passar para vocês. Amanhã será. Será outra matéria já, né? Já vai ser outra matéria. Ela não está carregando. Vou mostrar o vídeo para vocês. A Kelly deve cuidar disso. Isso vale também para a biomedicina. A Ana vai passar para vocês. Está bom? O link é. Vai, vai. Porque ainda o sistema do água. Na minha grade é formação integral em saúde. Isso, enfermagem. Eu não sei ainda a minha. Porque eu não consegui olhar a grade. Ela não está carregando, não. Sônia. Muito provavelmente você conta de todos os primeiros semestres de fisioterapia. Isso. O Fábio vai passar para você. Aí vai para a Ana Luísa. Pronto. Ou então, pode entrar no ar. Clique em ajuste de horário. Eu descobri a minha grade ali. Aí, como é o primeiro semestre, eles montam automaticamente. Aparece o quadro de horários com as aulas, os dias e o horário do lixinho. Começa para mim. Certo. Eu imagino que você preocupe com quem a Kelly vai achar vocês. Ela vai fazer a mesma coisa. Ela não passou meu link para vocês? Mesma coisa vai ser Fábio com educação física e fisioterapia. Fábio é o coordenador geral, né, gente? Todos eles. E a Ana, que é de biomedicina, vai dar a mesma cuidado de vocês. Não se preocupe em relação a isso, não. O processo vai ser esse aí. Então, meninos, algo mais queiram perguntar? Alguma coisa queiram esclarecer? Que não tenha ficado claro? Falem aí. O meu recado era esse. Fala. Pode falar. Boa noite, Rebeca. Primeiro semestre. Tudo bem? Pode falar. Hoje mesmo, eu só assisti a aula porque um aluno de fisioterapia que mandou para mim um link. Eles não mandaram para mim, não. Na verdade, a minha graça era para a AVA. Esse link aí, colega. Eu também tentei através do AVA e não abriu. Ficou dando que eu precisava ter uma conta Croton. Aí, eu consegui falar com a líder de uma outra turma de enfermagem e ela me direcionou o link e eu passei para as demais colegas. Esse link aqui, eu consegui com a consultora que ela postou nos status e aí eu acessei. Mas também o meu AVA não estava conseguindo acessar de jeito nenhum. O meu também. O meu AVA também não apareceu o link, não. Pela consultora. No meu caso, o AVA estava falando que... Eu tinha botado lá no AVA. Vocês chegaram ver o link no AVA? No meu AVA não apareceu. No meu também não apareceu. Só que quando eu tentava logar, aparecia que eu precisava ter uma conta Croton. Eu cheguei até a tirar o print aqui e mandar para um dos WhatsApp e dar o nome. Aparecia que eu precisava ter uma conta, como se fosse uma conta corporativa. Tentei até criar uma conta à parte, mas não consegui. Não, mas as corporativas são nossas, linda. Pois é. Dizia que para entrar na sala tinha que ter essa conta corporativa. Fiquei desesperada. No meu caso... Mas vocês todos estão com o Teams instalados, não estão? No notebook está instalado sim. Eu estou. Eu estou vendo o aplicativo no notebook. Isso. Tem que instalar o Teams, tá? Deixa eu ensinar um macete para vocês. Quando eu tiver aquele link lá, para quem entrou no AVA, vai ver que eu botei lá. Link para o Teams. Embaixo tinha um link enorme. Aquilo ali você ilumina, copia e cola, tá? Na página. E aí tenta abrir. Abre com o Teams. Geralmente fica mais fácil. Geralmente, que parte do AVA fica, professor? Esse link... Espera aí. Deixa eu ver se eu consigo abrir meu AVA aqui, então. Esperem um minutinho aí. Deixa eu só... Professor, esse link que o senhor postou, para mim, já deu que essa sala não existia. Que essa sala o quê? Não existia. Não sei. Não estou entendendo isso. Isso já não foi a primeira vez. É porque o sistema... Deixa eu... É Igor que está falando? Isso. Isso. Igor? Veja só. O sistema está em mudança. O sistema todo, ele vai fazer isso. Eu não vou fazer mais. De repente, pode ter sido essa mudança que, de repente, está falando isso nessa conta corporativa. Pode ser que isso aconteça. Por isso que o que está acontecendo? Eu mando os links exatamente para os professores. Mas o interessante... Veja só uma coisa. Eu abri. Eu mandei para vocês e eu abri. Inclusive, quando você monta a sala, deixa eu explicar isso, do Teams, eu posso botar para todos. Eu abri exatamente todos. Ou seja, qualquer um de fora, se vocês passassem para o colega de vocês aí e pedissem, ele entraria na sala. Sem vários problemas. Eu não entendi o que aconteceu. Mas, espera aí. Deixa eu mostrar aqui para vocês a questão do Ava. Vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui a tela. Eu vou explicar o Ava. Dá para eu explicar o Ava para vocês. Já acabamos? Mas tem mais dez minutinhos? É rapidinho. Vamos entrar aqui na página do... Só que vocês vão ver, obviamente, como é o meu processo, né? Como professor. Vamos lá. unib.edu.br 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 Unib.br 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 Aquela página que vocês veem. Estão vendo a página da Unib? Sim. Sim. Pronto. Vamos lá. Deixa eu carregar a página aqui. Eu vou entrar lá no Ava. Eu vou mostrar para vocês como eu postei. Sou eu. Vamos lá. Aqui. Prof. Salvador. Cadê Salvador? Salvador. Salvador. Ok. Marcos. Zerculando. Meluzinha. Ava. Aí vocês vão ver como isso aparece para vocês. Eu vou explicar uma coisa aqui. Vou ver só. Blá, blá, blá. Aqui. Aqui são as disciplinas. Aqui são todas as que eu dou aula. Aqui, se você clicar, se acessar a disciplina, é o que vocês vão ver lá. Por exemplo. Deixa eu acessar até para mostrar para vocês. Olha que eu estou aqui com a mão na massa. Estão vendo aqui? Unidade de ensino 1, 2, 3, 4. Isso aqui tudo são as unidades que a gente vai trabalhar. Professor, agora para mim isso aí aparece tudo em inglês. Todos esses tópicos. Essa lateral aparece todos em inglês. Não aparece essa parte de livros de dados. Ele tem que ter traduzido. Não, perdão. Vocês falaram juntos. Eu não entendi. Para mim não aparece esse menu com unidade e tal. Não aparece nada disso. Para mim aparece tudo em inglês. Pronto. Vamos lá. Vamos organizar aí. Vamos lá. Vamos organizar. Provavelmente é uma coisa do sistema. Aí depois você vai ver com os coordenadores como é que faz isso. Ou então do computador. Porque o computador, o Google, ele traduz tudo. Mas isso nem para ter inglês. Está para estar em português. Pode ser o próprio computador. Mas estão vendo o meu? Estão conseguindo ver minha tela? Pronto. Deixa eu só explicar na minha tela. Que vocês vão entender melhor. Então unidade 1, 2, 3 e 4. Se a gente abrir as unidades. Repara. Cada uma delas tem sessões. Sessões 1, 2, 3 e 4. Eu vou andar nelas. Então estão vendo que cada uma delas tendo 4 tem bastante assunto. Só pensar. 4, 4, 4 e por aí vai. Se a gente clica na sessão 1. Que vai ser na semana que vem. Ele abre isso aqui para vocês. Olha aqui o que eu mostrei para você. Está vendo aqui? Link de acesso para transmissão de aula ao vivo. É o de vocês. Eu postei para vocês. Eu vou te mostrar depois no Ava. Mas aqui é o que vocês entrariam para clicar. Seria esse. Você entraria por aqui. Todos vocês. Imposta, enfermagem, medicina, fisioterapia. Todo mundo é aqui. Aqui as webaulas. Aqui você tem um módulo em vídeo. E as atividades. É isso aqui que vocês vão fazer. Isso aqui vocês não tem porque é o plano de aula. Isso aqui é meu. E tem um pós-aula com uma atividade de aprendizagem que é de vocês. Então tudo isso aí está lá. Opa, fala. Pode falar. Como eu consigo resolver isso? Porque para mim não aparece nada disso aí. Nada disso. Sessão. Veja só. Aí. Pronto. Vamos lá. Vocês têm diferenciais nos portais. Todos vocês. A minha conselho. Comunica. Conversa com a coordenadora. Cada um da sua. Passa o e-mail. Você é enfermagem? Você que está falando comigo que não está vendo isso. Não, sou fisioterapia. É, Ana. Sou fisioterapia. Conversa com o Fábio. Isso. Passa o e-mail para o Fábio. Porque ele passou para você o link. Não passou? O Fábio? Um link? Não. O meu coordenador, eu não converso muito com ele. Só por e-mail. Mas o link das aulas eu estou tendo pela minha turma que criou um grupo. Pronto. Mas tenta entrar. Então pronto. Pelo grupo, pelo e-mail, tenta falar com ele. Está acontecendo isso no meu portal. Eu não estou conseguindo enxergar. Porque vocês agora, aí varia de aluno para aluno. Alguns estão. Por exemplo, uma está vendo. Ah, estou vendo inglês. Não era para estar vendo inglês. Ela está em português. Ah, o portal está assim. Então, aí são pequenos detalhes. São detalhes entre vocês. O que eu estou querendo mostrar é que eu postei para vocês aqui. Eu vou entrar lá no Ava. Inclusive, eu vou mostrar para vocês como isso vai estar postado. O vídeo dessa aula. Aproveitar que eu já estou com a mão na massa aqui. Eu vou mostrar para vocês. A aula do professor. Vamos lá. Vou mostrar aqui como é o meu. Aqui o de gestório renal. Nenhum aluno fez isso. Até hoje. Vocês são os primeiros. Tegumentar e reprodutor. Está aqui. Fisioterapia, biomedicina e nutrição. Espera aí. Carregou. Remagem, biomedicina e nutrição. Eu posso entrar em qualquer um deles. Entro na pastinha de vocês. Que aí a pasta está clicada para vocês todos. Olha o que está aqui. Link para acesso à transmissão ao vivo. Ciências de maior funcionário. Sistema tegumentar. Alcomotor. Reprodutor. Terça-feira. Noturno. Vou clicar aqui. No de vocês. Quando vocês visualizarem. Quem não visualizou. Vai estar escrito assim. Aqui, meninos. Eu vou estar colocando na aula. Está vendo aqui? Unidade 1. Sessão 1. Na aula. Eu vou estar postando o que eu falei hoje. A aula introdutória. Vai estar lá. A aula introdutória. Alguma coisa do gênero. Vocês vão ver lá. Inclusive, vai estar o link do YouTube. Que eu vou converter essa aula para vocês. Deixa eu abrir aqui o texto. Vou mostrar para vocês. Vamos lá. Vamos dar uma olhada no texto. Está aqui. Pronto. Carregou. Está lá. Link de acesso à transmissão ao vivo. Link do Teams. A aula de ciência. Teoricamente, vocês sempre vão entrar aqui. E vão linkar. Naquele link. Está lá. Aquele link. É esse aqui. O que eu sugeri? Ao invés de clicar aqui direto. Você iluminar aqui. E aí. Estão vendo? O que eu estou fazendo? Sim. Faz um CTRL C. Abre uma outra aba aqui. Abre uma outra aba aqui. E vou colar aquele link aqui. CTRL V. E clico. Quando clicar. Ele vai aparecer. Quer entrar no Teams aqui. Baixar o aplicativo. Ou usar o seu aplicativo. Que no caso. Ou iniciar agora. Se você. Como vocês já estão instalados. Você faria isso aqui. Eu não estou entendendo. É por que ele não fez isso com vocês. É isso que eu vou descobrir amanhã. Uma outra aba. Olha. É isso. Mas está tudo lá. Só para mostrar para vocês. Estava tudo lá. Linkado. Alguém clicou na minha aula. Alguém mexeu aí. Não mexe não. Está no comando em que vocês podem mexer. Deixa quietinho. Mexe não. Deixa eu mexer. Então meninos. É isso. Então a aula vai estar lá. Vai estar o link do YouTube. Está bom. Vocês entram lá. E depois vem isso aí. Está bom assim? Mais alguma dúvida? Mais alguma coisa? Pode. Efeito da atividade de aprendizagem. Como é que vai funcionar? Por exemplo. Hoje não teve um assunto. Mas na próxima aula. Digamos que a gente comece um assunto. Essa atividade. Essa atividade de aprendizagem. É para a gente fazer depois desses assuntos? Veja só. Você tem que ser à vontade. Se você quiser. Se tiver acessível para você. Você pode. Veja só. Aqueles exercícios. Não são difíceis. É só você ler o assunto. Você pode fazer. Pode avançar. Não tem problema. Se tiver disponível para você. Pode fazer. Ah, professor. Quero fazer até a utilidade 2. Pode. Fica à vontade. Veja. Não tem um emissão. Eu não sou obrigado. Não. Porque o Marcos falou. Eu não vou fazer a outra. Não. Estudou. Conseguiu. Segue à frente. Se travar alguma coisa. A gente troca ideia. Entendeu? Você vai notar que eu vou estar caminhando. Só que eu vou estar num ritmo. Só isso. Agora. Você pode. Enquanto estiver aberto lá. A unidade 1. Pode ir fazendo. Porque também lá no final. Elas começam a fechar. Pronto? Você pode ler o livro? Bianca. A bibliografia. As bibliografias. Estão aqui. Tem o do slide. Está bom? Deixa eu só botar aqui para você. O que ele está carregando aqui. A bibliografia. Você pode usar já essa aqui. Está bom? Se você quiser. Pronto. Está vendo ela? Estão vendo? Não. Junquei a carreira. Não? Ah, peraí. Então, peraí. Deixa eu tirar. Vamos recarregar. Espera aí. Só um minutinho. Agora vai. Como é que vai abrir? Pronto. Foi? Pronto. Foi. Bacana. Aí, meninos. Está aqui. Pode seguir por aqui. Quem está me perguntando. Está bom? Embriologia básica. Histologia. Pode começar. Se você está me perguntando uma sugestão. Comece por aqui. Histologia básica. Que eu vou falar em tegumento. Então, eu vou falar tecido epitelial. Vou falar de algumas coisas. Pode começar estudando por aqui. Na semana que vem. E uso o AVA. Uso o AVA. Tenta ver se você consegue entrar lá no AVA. E lá você tem um livro online. Você tem um livro do próprio AVA. que é ligado aí. Isso é bom. Então, é um bom livro. Também. Juntos os dois. Sinta-se à vontade. E essa vai ser a bibliografia. Isso também vai estar no vídeo. Como eu te falei. Tudo isso está gravado. Está bom assim? Está. Certo. A atividade fica na unidade 1, sessão 1. Não é isso? Isso. Unidade 1, sessão 1. Mas todas elas. Cada uma delas. Vai ter atividade. Unidade 1, sessão 1, sessão 2, 3, 4. Unidade 2, 1, 2, 3, 4. Cada uma tem isso. Eu reparei aqui. Todas elas vão ter. Eu reparei aqui. É errado o que tem dizendo. É a professora Maísa Fonseca. O que tem, Maísa? Na matéria do senhor. Está dizendo aqui. Cronograma 2020. Professora Maísa Fonseca. Só se você estiver na... Você é o quê? De enfermagem, Ludmila? Isso. Eu sou enfermagem. Não sei por que está aparecendo para você. Era para você estar com a minha... Como é que chama? A questão é só matrícula. O tipo está ligado a mim. Não sei. De repente dá um tempinho. Também tem uma coisa. Hoje eu liberei a questão do meu plano de aula. Depois pode ser que carregue isso. Então, de repente, você está entrando... Está conseguindo. Não deveria. Mas está conseguindo entrar no... Da Maísa. Maísa, mas também está dando histologia. Mas para outra turma. Não é para enfermagem você que está comigo. Porque nós somos cinco, tá? Então, você vai falar de mim, Pedro, Maísa, Adriana e Lilian. Somos cinco morfos. Então, você vai estar... Essas básicas você vai estar girando até a gente. Mas no seu caso... Você conversa... Ludmila, aproveita amanhã que você vai estar falando. Inclusive, você é mais fácil. Conversando com a Kelly. Pede um esclarecimento disso. Porque, de repente, é apenas uma questão do sistema. Porque hoje, vários planos de aula foram... Planos de curso foram incorporados. Pode ser que, de repente, em função disso, depois ajustem. Pronto. Eu vou perguntar. Não tem fim. Dá umas 24 horas. Vai dar umas 24 horas. Depois você olha. Se insistir nisso, você pede um esclarecimento. Aproveita porque a Kelly vai conversar com vocês amanhã. Saúde, enfermagem. É claro. Professor. Pronto. Pronto. No caso das provas, se a gente continuar no regime online, as provas serão online também? Sim. Tudo online. As provas, geralmente, são feitas o quê? Aí só vai depender uma coisa. Se vai ser via Ava ou se vai ser via Google Forms. Aí o que acontece? Se for o Forms, eu vou te exatamente dizer... Você lembra que estava lá o link da aula expositiva do Teams? Sim. Tem exatamente lá. Link para o Google Forms. Você vai ter uma coisa assim. Você vai clicar lá e ainda fazer a prova. Professor, só uma dúvida também sobre provas. Vocês, geralmente, dão uma tentativa, duas tentativas? Porque ocorrem erros sistêmicos. Não. Não. Eu digo assim, para fazer a prova, você tem uma opção lá da outra instituição. A gente tinha duas opções. Porque acontecia muito erro sistêmico e, às vezes, computava uma tentativa, o sistema caia no meio da prova. Aí é filho único. Se minha internet caiu, já foi. Não, ao contrário. Não, veja. Aí é que está. O Ava é interessante nisso. Essa é uma boa pergunta sua. O Ava acontece, às vezes, isso. Quando você... Eu vou te dar duas situações. No caso do Google Forms, ele é mais tranquilo. Você clica... Mesmo que ele só fecha se você enviar. Mas se ele chegar a recarregar, ele vai carregar... Ou ele recarrega para o início. Aí você fala, ah, meu Deus, o tempo. Não tem problema em relação ao tempo. Deixa o tempo que eu cuido. Você não vai deixar de fazer sua prova porque passou o tempo que ele deu alguma coisa. Ah, mas o Ava não conseguiu abrir, professor. Demorou 40 minutos. Não tem problema também. Eu vou chegar e botar do seu lado. Caso aconteça alguma coisa na qual... Vamos dizer que a obrigatoriedade seja fazer pelo Ava. E o Ava fechou no meio das suas dez questões. Sua pergunta é essa. O Ava, você vai perder as outras cinco? Não. Ele volta para onde você parou. Ah, porque lá perdia e ficava como se você tivesse feito sua tentativa e fechado a prova. Isso deu um B.O. Foi horrível. Nada. É, a de meu irmão é assim também. Menino, é sofrível. Fecha com a população que você fez. Exatamente. E foi um A.O.E., viu? Para recorrer disso aí. Professor, se eu posso explicar... Se eu posso explicar novamente como é que faz a prova? Só porque minha internet cortou, eu não entendi direito. Eu explico. Deixa eu só fechar o que a Ludmina está perguntando que eu te explico. Veja só. A pergunta de vocês é o seguinte. Marcos, o sistema caiu. A prova vai fechar? Eu vou perder a prova? Não. O A.O.E. volta para a mesma posição. Se for o Google Forms, é mais fácil ainda. Eu controlo ele. O Google Forms é o que manda. Ah, professor... Porque o Google Forms, sabe o que acontece? Ele é muito... O que eu gosto dele é por isso. Que, por exemplo... Ah, professor, não entrei. Não consegui entrar no A.O.E. Qual é o seu e-mail? Me passa uma foto da sua tela que você não conseguiu. Me manda seu e-mail, que eu te devolvo um link. Formulária. Acabou. Outra dúvida, professor. Quando o senhor disponibiliza a prova, só faz no mesmo dia? Ou vocês dão um prazo de 24 horas para a gente entrar no A.O.E. Não, é um dia. Ah, pô. No mesmo dia. Digamos. Duas... Aí deixa eu juntar com a outra senhorita que não escutou o negócio da prova. Foi o quê? Você não escutou nada? Eu vou juntar com a pergunta sua. Não escutei nada. Travou, não. Você não escutou nada. Prova. Como é que é o sistema da prova? Pode ser dois tipos. Aí eu vou aguardar agora a faculdade. Se ela deixar eu fazer forms, beleza. Qualquer coisa com o Google Formulários. Eu monto uma prova para você, com múltipla escolha, com aberta, com o que quer que seja. Te mando. O link é esse. Vai estar registrado no Ava. Ah, professor, não consegui entrar no Ava. O Ava não carregou. Tudo bem. Me manda um e-mail para o meu e-mail da Croton, que depois eu vou te dar. Aí a gente vai organizar isso tudo bonitinho. E aí eu te mando o link da prova. Ah, professor, tu consegui isso. 20 minutos depois. Perdi 20 minutos de prova. Não. Não. Eu vou te dar esses 20 minutos sem problema nenhum. Isso aí também não é problema. Meninas e meninos, só não tem solução para a morte, porque o resto são soluções assim. Ninguém se preocupa em relação a isso. Os links eu mando. A gente organiza isso. Não se preocupe. Agora, prova é horário X. Aí tem esse detalhe. Aí vem uma outra pergunta que vocês não fizeram. Que é a seguinte. Professor, não fiz a prova na data tal. Vou poder fazer depois? Vai depender. Das duas, uma. Ou te joga para a segunda chamada, ou eu faço uma para você. Aí a prova você perde. Aí você perde a questão das múltiplas escolhas. Geralmente eu faço a prova aberta. Segunda chamada. O teu crédito da múltipla escolha é fazer no dia. Conselho de amigo, faça no dia. Ah, cheguei atrasado. Está entendido isso, menino? Ficou entendido. Sim? Para mim, pelo menos ficou. O resto está entendido? Ficou. O recado foi dado. Está claro o que eu estou falando. Tem que fazer a prova no dia. Ponto. No caso de quem eu trabalho, eu acabo segurando a pessoa. Como é que funciona isso daí? Continua fazendo com... Depende. Veja. Aí, foi bom você tocar nesse assunto, Igor. É o seguinte. E aí eu estou falando para vocês, de novo. Não preciso começar a prova às 6h40. Tá bom? Posso começar às 7h? Pode. Ah, mas eu cheguei às 8h30. Você se matriculou num curso que é às 6h40. Aí eu já não posso fazer mais nada. Aí vamos dar de César ou quer de César? Eu posso aliviar 20 minutos? Posso. Ah, cheguei atrasado. Vou perder 15 minutos. Tudo bem. A gente dá um jeito. Agora, se matriculou às 6h40 para fazer a prova e eu estou te dando 7h, esteja às 7h, 7h05. Tudo bem. Mas, não fazer a prova, aí já é outras questões. Aí também, eu sou justo. Isso aí, eu não... Você vai encontrar sempre uma coisa. Eu não vou te cobrar o que é física quântica. Eu não vou te pedir para fazer a prova pendurada de ponta cabeça. Vou te pedir exatamente para fazer o quê? Minha atividade com o assunto no qual eu dei no horário X, que vocês se matricularam. Isso aí eu não abro mão. Isso aí, não. Se o formulário, o trabalho é para ser entregue no dia 26 de agosto, eu não quero 27, eu não quero 28, eu quero 26. Isso aí, só um relógio. Se eu não demor... Vejam, entendo uma coisa. Se eu tivesse dificuldade para entrar, o carro não tivesse conseguido me conectar. Ontem mesmo, eu vou te dar um exemplo de ontem. Ontem foi o melhor exemplo disso. Eu também tive problemas em relação para entrar no form... No form, não, na sala. Era para começar às 8h. Sabe qual é a hora que eu comecei? 10h. Ah, então você deu meia hora de aula e foi embora. Foi até meio dia. Meio dia. Eu sou um relógio. Isso aí eu não abro mão. Eu sou flexível para um monte de coisa. Agora, se eu te falar com uma data e uma horária, eu quero sair. Senão não vai... E tem um detalhe. Ah, professor, mas aí eu vou justificar com isso. Pode, mas não vai valer o mesmo ponto. 10h não vale mais. Vai valer menos. Não posso te dar... Se eu passar uma dificuldade até dia 29, eu posso entregar dia 28, né? Eu só não posso entregar depois dia 29. Eu posso entregar até dia 25. Não tem problema. Depois é com o problema. Porque aí não é justo com os que foram pontuais. Problemas, garotos, todos nós vamos ter. Eu tive hoje, por exemplo, eu tive com vocês. Não consegui entrar 6h40, mas fiquei olhando, falei com o carro. Pô, vai aí, ela foi me mandar o link. Ela tinha mandado o mesmo link. Eu entrei pelo link. Mas estou aqui cumprindo a atividade. Isso eu sou rigoroso. Isso eu não abro mão. O resto a gente comenta. Eu quero no dia. Até porque, garotos, o sistema também vai cobrar isso de vocês. Aqueles cursos todos, aqueles EDs, tudo aquilo ali vão ter prazos, vão ter datas. Se vocês não cumprirem, ele fecha e acabou. Aí, para a próxima. Mas fala, alguém queria perguntar alguma coisa. Foi eu. Professor, em relação ao Google Forms, a gente precisa ter um aplicativo ou vai ter como fazer... Não, não, o Google Forms é bacana. Ele é Google. Ele é Google. É um aplicativo popular. O quê? Pelo link do navegador a gente consegue. Já ouviu aquelas pesquisas que você recebe na internet? Você clica, ela abre? Aquelas pesquisas? É aquilo. É aquilo. Não tem problema nenhum. Oi? Não tem programa, não ocupa espaço. Nada. É online. É igual a pergunta de vocês. A prova vai ser online? É, online. Não ocupa espaço? Nada. É tranquilo. Enquanto isso, é tranquilo. Perfeito. Perfeito. Mais alguma coisa? Perfeito. Acho que hoje vamos... Nossa aula vai acabar meia-noite mesmo. Aí é com vocês, aí. Aí é com vocês. Só uma pergunta. Eu acho que aqui eu tenho três horas já. Três horas e quinze. Fala. Todas as provas vão ser pelo Google Forms ou só a... Esse é o ponto. Eu não sei ainda, Luciana. Eu estou te falando as opções que... Oi? Quem foi? É a Ana. Ah, Ana. Tá bom. É porque a Ana... Vamos lá. Então, Ana. Trocamos assim. É o seguinte. O que apareceu... Eu estou te dando duas opções que podem ser. Se a instituição me mandar que seja AVA, vai ser pelo AVA. Vai ser também no mesmo sistema. Ela também tem um sistema similar. A questão, às vezes, é conexão. Mas ele conecta. Ah, professor. Mas aí, se não der certo... Aí, se não puder ser pelo AVA, posso fazer uma segunda chamada de uma outra maneira. Eu vou... Mas isso deixa eu chegar mais perto para poder ver isso. Eu tenho minhas preferências, mas tem que ver o que a instituição vai determinar. Vamos ser também... Eu também tenho regras. Eu também tenho que chegar a determinações. Também, às vezes, nem sempre aquilo que a gente quer fazer, né? Temos ordens. Quer mais? Tudo certo? Tudo certo. Pronto. Então, o silêncio significa... Está fácil demais. Pode começar a aula agora. Para a gente ir até melhor. Não, não é fácil demais. Pelo amor de Deus. A gente está participando. Está certo. Está bom. Está bacana. Então, vamos lá. Pelo amor de Deus. Amanhã, todo mundo acorda cedinho para trabalhar. Muito. Sim. Está bom. Então, Bianca, Manoel, Luiz, 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 Letícia Lima, Letícia Santos, Luciana Cimento, Ludmila, Muni... Ludmila Improta, Monique Lima, Rebeca, Sara Carolina, Sônia, usuário desconhecido 1, usuário desconhecido 2, usuário desconhecido 3. Prazer enorme em falar com vocês, conhecer vocês. Conto com vocês aqui. Muito bem-vindos ao NIMI. E é isso. Espero que eu possa ajudar. Obrigada, professor. Foi um prazer. Obrigada, professor. Boa noite. Boa noite. Boa noite para você. Vamos dormir. Chega de ouvir coisa. Obrigada. Tchau. Boa noite. Tchau. Tchau. Tchau, professor. Ah, lembre-se que eu vou deixar isso tudo lá gravado, tá bom? Depois olhem lá. Esqueçam disso. Certo.